Aí, Luz Deputada Delegada Cheira, Deputado Sargento Rodrigues e, remotamente, Luz Deputado Eli Grilo, diretamente de Uberaba, Deputado Zé Reis, também se faz presente aqui, acompanhando os trabalhos remotamente. Presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Justiça e Segurança Pública e da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em 2002, no âmbito da Assembleia Fiscaliza, considerando o período de 1º de janeiro a 31 de maio, a discutir e votar proposições da comissão. A presidência regista agradece a presença da doutora Ana Luíza Silva Falcão, subsecretária da Subsecretaria de Gestão Administrativa, Logística e Tecnologia da Secretaria de Estadio de Justiça e Segurança Pública. Da doutora Ana Luíza. A presidência agradece a presença do doutor Guilherme Cardoso Vasconcelos, delegado de Polícia, assessor de Planejamento Institucional da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Do doutor Felipe Moraes Forjás de Lacerda, assessor de Relações Institucionais da Polícia Civil. Doutora Cíntia Flaviane de Macedo, assessora da Polícia Civil também. Cadê a Cíntia? Ok. Do senhor Tiago Rocha Ferreira, o diretor de Informações e Inteligências. Cadê o doutor Tiago? Está aí? Não dá, não? Ok. Segundo o doutor Joaquim, está chegando. Presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunique aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Um, o chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o doutor Joaquim Francisco Neto e Silva, disporão de até 20 minutos e prorrogáveis por até mais 10 minutos para suas exposições iniciais. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados, nos termos da deliberação da mesa 22.711, de 2019, na seguinte ordem. Um, presidente da reunião. Dois, presidente das comissões participantes, por ordem de inscrição. Três, membros das comissões participantes, por ordem de inscrição. Quatro, líderes por ordem de inscrição. Cinco, membros da mesa da Assembleia, por ordem de inscrição. Seis, demais parlamentares por ordem de inscrição. Três, os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou pelo chat do Zoom, os que estiverem participando de forma remota. Quatro, cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Cinco, após cada interpelação, a autoridade estadual exporará de até cinco minutos para respondê-la. Seis, após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou exporará de dois minutos para suas considerações finais. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar na Constituição de Segurança Pública, através da plataforma Cilégio, ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão deliberadas ao final desta reunião. Presidência, Regir se agradece à mesa dos trabalhos, a presença do Dr. Joaquim Francisco Neto e Silva, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Presidência, cumprimento a todos os presentes. Registramos que a TV Assembleia está transmitindo ao vivo, também pelo canal YouTube e também pelas redes sociais dos parlamentares que aqui se encontram presentes. A presidência, novamente, agradece a presença do Dr. Joaquim Francisco Neto e Silva. E já, dando boas-vindas, Dr. Joaquim, já passamos a palavra ao senhor para as suas explanações iniciais. O senhor tem a palavra, fique à vontade. Bom, boa tarde, deputado Sargento Rodrigues, presidente desta comissão. Boa tarde também, caro amigo deputado João Leite. Obrigado aos colegas da Polícia Civil que nos acompanha nesta reunião desta tarde. Muito obrigado, deputada Sheila, também cumprimento e agradeço pela sua presença. E já partindo para a apresentação que trouxemos neste Assembleia fiscaliza, que é uma oportunidade ímpar para que possamos mostrar as realizações, os acontecimentos, as nossas dificuldades também ao longo deste semestre. Nós temos um recorte que é de janeiro a junho deste ano. Então, peço que passe, por gentileza, a próxima lâmina. Aqui eu quero destacar, inicialmente, que nós temos feito ao longo dos últimos meses na Polícia Civil, já vai completar um ano, em que a gente tem procedido a um acompanhamento muito focado, uma supervisão, um monitoramento das nossas iniciativas estratégicas. A Polícia Civil tem lá o seu planejamento estratégico, o seu portfólio de projetos. Desenvolvemos, ao longo desse tempo que estamos ali, ocupando a direção da polícia também, o plano diretor de modernização. E aí, deste conjunto de documentos, nós selecionamos mais de 60 iniciativas estratégicas, que são pontos de destaque, prioridades da Polícia Civil, que levam a ela à modernização e à melhoria dos seus serviços. Nós temos, nesse conjunto de iniciativas, gerentes, que são formalmente designados. Nós, todas as quartas-feiras, nós acompanhamos essas iniciativas em reunião do Conselho Superior da Polícia Civil. E, neste momento, nós já temos 18 iniciativas consideradas completas, digamos assim, com resultado alcançado. Nós fizemos, por exemplo, presidente, o primeiro caderno de indicadores da história da Polícia Civil. Nós também concluímos o primeiro plano de integridade também da história da Polícia Civil. Nós estamos operando um painel de indicadores para que a gente acompanhe os resultados de cada área. Catálogo de itens para acelerar as nossas aquisições. Temos conseguido um bom resultado. Claro que ainda precisa sempre de aperfeiçoar mais. Criamos um núcleo de orientação, prevenção e controle na cortidoria, bastante atuante. Nós desenvolvemos, também pela primeira vez, um modelo para a criação e expansão das delegacias rurais, a partir de um estudo do que ocorre pelos demais estados da federação. Então, está aí. São 18 entregas, está na apresentação, não vou me deter aqui, fico à disposição para qualquer dúvida, pode passar à próxima. E essas reuniões gerenciais têm sido, digamos assim, além dessas reuniões do dia a dia, com essas iniciativas, nós também estamos fazendo, nesse semestre, reuniões gerenciais com todos os departamentos de Polícia Civil do Estado. Nós já, semana passada mesmo, tivemos com, nós tivemos com Ipatinga, Juiz de Fora, Corvelo, Barbacena. Então, os chefes dos departamentos estão vindo a Belo Horizonte, com os delegados regionais, apresentando a estrutura física, resultado dos trabalhos, produtividade, veículos, distribuição de pessoas e também operações. Então, são reuniões aí que eu, a chefe adjunta, chefe de gabinete e alguns representantes de órgãos superiores da Polícia Civil. São reuniões de três horas de duração. O inspetor-geral sempre que está aqui conosco hoje sempre esteve presente, inspetora de escrivães. Então, são reuniões que se prolongarão ao longo deste mês e início do próximo mês também. Em outubro, nós vamos fazer mais uma sequência de reuniões gerenciais com todos os departamentos e todas as delegacias regionais, outra vez em outubro. E agora, no mês de agosto, teremos um encontro aqui em Belo Horizonte para a gente dar o feedback, o resultado para todos esses nossos gestores sobre o que captamos ao longo destes produtivos encontros. Pode passar? Nós conseguimos viabilizar, neste semestre, depois de 20 anos, e eu me recordo, deputado João Leite, que em 2003 eu fui para o gabinete da chefia da polícia ser assessor. E lá eu tinha um projeto que era da modernização da identificação civil e criminal. Projeto do ano 2000. 22 anos depois, nós conseguimos firmar um convênio com o Tribunal Superior Eleitoral, esse convênio está em vigor, nós fizemos uma licitação, contratamos a modernização da expedição da carteira de identidade, esse novo modelo já está implantado em todo o Estado de Minas Gerais, a pessoa não precisa mais levar foto, não precisa mais entintar o dedo, vem com QR Code no verso, e a pessoa não precisa ir mais ao posto de identificação para buscar a sua carteira de identidade. ela é entregue na residência da pessoa. Então, isso gera economia, gera conforto, segurança e celeridade. Pode passar? Ali está uma ideia do fluxo dessa emissão. A carteira de identidade, ela é expedida 24 horas após o cidadão ir no posto de identificação. E aí, esse documento, ele é colocado no correio e, em até sete dias, o cidadão recebe na casa dele. É uma modernização que acontece concretizada, mais de 22 anos era esperado na Polícia Civil. Pode passar? Nós temos aqui adiante, nós todos sabem disso, e eu tenho conhecimento dos debates e das discussões já ocorridas a respeito do plantão digital na Polícia Civil. Hoje, existem 52 unidades, comarcas do interior do Estado, que é atendida. Esse projeto, eu tenho dito que se nós tivéssemos 20 mil pessoas na Polícia Civil, nós ainda deveríamos implantar, por conta do reconhecimento da importância que a tecnologia traz para o desenvolvimento dos trabalhos de Polícia Judiciária. E aos policiais civis, cabe a investigação criminal e o exercício das funções de Polícia Judiciária. Então, hoje, nós temos o plantão já em funcionamento em 52 comarcas, cinco unidades de plantão aqui em Belo Horizonte e uma central estadual. Pode passar? São, aqui em BH, aqui em BH, na central estadual, são atendidas 19 unidades, sendo que quatro delas estão em fase de testes ainda, que é a Tioflotone, Pedra Azul, Almenara e Nanuque. Pode passar? E temos alguns desafios. Esses desafios aí no campo do plantão digital consistem, primeiro, um relacionado aí à oscilação do tempo de espera para o início do procedimento. E as soluções em curso, primeiro, foi a composição de um grupo de trabalho integrado com representantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, para a identificação de oportunidades de melhoria do fluxo de cada instituição. Depois de um diálogo feito por mim e coronel Rodrigo, nós juntos definimos, por essa composição desse grupo de trabalho, que já funciona há mais de 30 dias. E ainda temos como solução para essa questão, para essa oscilação do tempo de espera, funcionalidade, desenvolvimento de funcionalidade para antecipar as oitivas do condutor, vítimas e testemunhas. Então, essa é uma solução esperada há anos e que está sendo viabilizada atualmente. O segundo desafio é a otimização da comunicação entre a unidade de recebimento do flagrante e a central. E a solução para isso também já foi o desenvolvimento de uma ferramenta automatizada, com painel do plantão digital, para que o policial condutor registre o momento de chegada dele da ocorrência na unidade policial, a fim de que o tempo de espera seja monitorado. Tanto o tempo gasto para a realização da lavratura de uma ocorrência, quanto também do tempo gasto para o desenvolvimento das atribuições da Polícia Judiciária. Terceiro problema, acompanhamento do atendimento das ocorrências pelos operadores. E daí a solução também desenvolvida é o painel do plantão digital para unidades na delegacia de plantão, onde o policial dali também tem condição de acompanhar. Então, são desafios, todo avanço acaba encontrando algum desafio, e aqui algumas soluções. Isso é em resumo, porque nós temos casos concretos, alguns, digamos assim, estranhos, que também foram objeto de análise pela nossa gerência do plantão digital, no caso aqui, doutor Tiago, que é um dos gerentes, que inclusive está presente nessa reunião. Hoje é o nosso diretor de inteligência. Pode passar? Política de integridade, eu já fiz referência, o primeiro plano de integridade da história da Polícia Civil, pode passar? Depois, atenção ao servidor. Nós temos uma gerente, fez aí o mapeamento, desenvolvimento, implantação de iniciativas de atenção ao servidor, mas, dentre várias iniciativas, a principal delas é o programa de saúde mental. Pode passar? Adiante, nós temos... Aí, o número de inscritos, o nosso concurso público da Polícia Civil, governador de Estado, no ano passado, autorizou o concurso público, no mês de julho, nós tivemos 113 mil inscritos para 519 vagas, de carreiras policiais, 23 mil inscritos nas carreiras de servidores administrativos, com 165 vagas, e a nomeação prevista para ocorrer ainda no mês de julho, neste mês que nós estamos em curso. Todos os cinco concursos, os cinco concursos realizados para as carreiras policiais, para as cinco carreiras, que é delegado, médico, perito, escrivão, investigador, e também para os servidores administrativos, que é analista e técnico, todos esses concursos já foram devidamente concluídos. Capacitação. Pode passar? Nós tivemos aí o lançamento também do primeiro curso de segurança pública e inteligência aplicada. As inscrições já ocorreram. Pode passar? Nós tivemos aí também desenvolvimento pela academia, ao longo desses seis meses. 38 cursos presenciais e 16 cursos realizados por meio EAD. Então, pode passar por gentileza. Tivemos também, isso é muito importante de se registrar, o curso de gestão para os gestores da Polícia Civil. doutora Sheila, que é delegada, sabe disso, que na Polícia Civil, às vezes, ao longo do tempo aí, ocorre a designação do colega para ser delegado regional, ou chefe de departamento, ou chefe de divisão, e ele não recebe a devida qualificação para gestão. Então, nós fizemos um curso focado na gestão, dirigidos a todos os chefes de departamento e todos os delegados regionais e chefes de divisão, e este curso não foi facultativo. A inscrição foi... O pessoal deu uma chiada daqui e dali, mas houve convocação para todos participarem deste importante curso. Ao final, o curso foi bastante elogiado. Pode passar, por gentileza. O painel de indicadores, eu também já, agora há pouco, destaquei da importância da administração estar utilizando ferramentas avançadas para monitorar produtividade, procedimentos instaurados, procedimentos relatados, a nossa taxa de elucidação. Aqui, a gente monitora por departamento, por delegacia regional, por servidor, por delegado. Então, a gente consegue, através dessa ferramenta, também esperada há mais de duas décadas, hoje nós temos uma ferramenta importantíssima para fazer a gestão, e ela está também, não apenas à disposição da direção da polícia, mas também de todos os chefes de departamento. E todas as reuniões gerenciais que nós temos feito ao longo deste mês passado, final de maio, junho e agora, temos utilizado essa ferramenta para olhar como está a performance de cada região. Pode passar? Aqui, implantação do PPJE, que é o procedimento de polícia judiciária eletrônica, ou também temos chamado de inquérito sem papel, para a gente fazer a interoperabilidade entre o nosso sistema e o judiciário. Então, encontra-se em andamento a formalização dos expedientes apartados de medida protetiva em Belo Horizonte. Temos o piloto já em funcionamento, TCO, aqui da Delegacia de Itaú Juizado Especial. E, como estamos, pode passar, como estamos aqui no âmbito do Estado. As comunicações de flagrante já acontecem pela via desse PPJE, que a gente chama, por todas as comarcas. já é possível consultar os autos digitais pelo Ministério Público e ter operabilidade entre os sistemas SRIU e UPCnet. Nós já temos gravação de oitiva em algumas unidades, como a DEAN de Nova Lima, Segunda Draco, Homicídios Betim, Homicídios Ribeirão das Neves e todas as delegacias regionais da área de Ipatinga. Nós também já estamos com a implementação também dos EAMPs nos departamentos de Contagem, Vespasiano, Divinópolis e Ipatinga. Governador Valadares. A perspectiva, volto à lâmina anterior, o importante é a perspectiva, que é a implementação da assinatura eletrônica no PCnet e expansão do EAMP ainda até outubro de 2022 para todas as comarcas de Minas Gerais, assim como dos TCOs e das medidas cautelares apartadas. Pode passar? Novas delegacias de repressão a crimes rurais. Então, foram implementadas aí, formalizadas, que já estavam em funcionamento, isso é importante dizer, já estavam em funcionamento, mas nós organizamos de modo que atendessem aos requisitos previstos na resolução editada, adotando-se um padrão no âmbito do Estado, e aí nós temos estas cinco implantadas. Pode passar? Depois, salas de depoimento especial. Nós temos aí 13 unidades implantadas e 52 previstas. Editamos também, já publicamos neste semestre, o Manual para a Escuta Protegida de Crianças e Adolescentes. Pode passar? Pode passar? Também inauguramos a Casa da Mulher Mineira, aqui ao lado do Instituto de Identificação. E é importante aqui destacar que essa medida tem aí o objetivo de acolher e de orientar vítimas de violência doméstica, familiar e tal, num ambiente diverso daquele destinado às oitivas dos autores e até testemunhas de infrações penais. É uma medida bem-sucedida e que está aí em andamento. Fica aqui o convite ao presidente da Comissão de Segurança Pública, ao deputado João Leite, acho que a deputada Cheira já esteve presente, mas fica aqui o convite para uma visita que vale a pena conhecer. Pode passar? Nós temos aqui adiante a nossa taxa de elucidação. Este ano, os inquéritos de homicídio com crimes elucidados entre janeiro e abril de 2022, 2.698 procedimentos instaurados, 2.113 concluídos e 1.573 concluídos elucidados. Pode passar? Aqui nós temos uma exposição também, porque nós temos, deputado Sargento Rodrigues, é uma lei estadual, o senhor muito bem sabe, no seu trabalho para aprovação desta lei, relativamente à elucidação de outros crimes, como aqueles que resultam morte, como latrocínio, lesão corporal seguida de morte, tortura, distorção, estupro. Nós estamos elaborando relatório semestral e os resultados estão aí. E eu quero chamar a atenção para os dados apresentados. São dados, por exemplo, latrocínio, 97,9% de procedimentos concluídos com elucidação, um número positivo. Pode passar? Aqui nós temos as operações policiais realizadas neste semestre. Tem acontecido dezenas de operações muito relevantes em área rural, em zona urbana. 2.093 prisões e apreensões neste semestre. Chamar a atenção para a lâmina subsequente. Pode passar, por favor. Aí, a operação realizada e que resultou no combate à receptação e comercialização de seis toneladas de fios de cobre. Já tivemos algumas reuniões para tratar disso e a polícia tem feito um bom trabalho nessa direção. Também a lâmina subsequente. Pode passar? Uma operação acontecida aí no mês de março, na cidade do Prata, uma força-tarefa, com a Polícia Militar, Polícia Federal, mais de uma tonelada de drogas apreendidas. Pode passar, por gentileza. Operação resguardo. Aconteceu em todo o país. Também participamos. Aí no mês de março. Pode passar? Operações relativas aí, divisas integradas, o combate a crimes ambientais e rurais que afetam o agronegócio. Também tivemos operação nesse sentido. Destacamos apenas algumas. Adiante, em junho, Operação Locke. Agora, no mês de junho, mais de 20 toneladas de maconhas, maconha, apreendida ali em Uberlândia, Uberaba, Paracatu, trabalho integrado. Pode passar, por gentileza. Também a operação conhecida aí como Vale do Ouro, lá em Uberaba, também uma importantíssima, ligada ao desvio de toneladas de fertilizantes. Inclusive, resultou na apreensão de vários bens, dentre eles aí... Pode passar, por favor? Entre eles, um veículo Porsche. Pode passar. Inclusive, trabalho aí, que teve uma forte participação também do nosso Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro. Aqui nós tivemos, ao longo desse semestre, 16 novas unidades inauguradas. E eu estive presente em várias delas. É o exemplo aqui de Rio Acima, Nazareno, Cristina, um anexo da Delegacia Regional de Patinga, a Deand de São Lourenço, Carmo de Minas, uma nova unidade, Ribeirão das Neves, Rezende Costa, uma delegacia excepcional, talvez uma das melhores do nosso Estado. Em Três Pontas, também, uma nova unidade, a Deand de Lavras. Outro dia estive lá, há poucos dias inaugurando essa unidade, em Muriaé, a CORE, que é a Coordenadoria de Recursos Especiais, que estava ao lado ali, ali próximo do bairro, na Pampulha, junto com o DELESP, uma situação deplorável, infelizmente. Mas tanto o departamento, hoje, quanto a CORE, que é a Coordenadoria de Recursos Especiais, estão em novo, numa nova situação. Depois, delegacia de Ipanema, também uma nova unidade, Resplendor e Conselheiro Pena. Pode passar? E, além disso, foram destinados 27 milhões de reais nesse semestre para recuperação, reforma e manutenção de aproximadamente 100 unidades da Polícia Civil. São 101, estou falando aproximadamente, porque tem duas aí que a gente pode encontrar uma outra solução, e isso está em andamento. Desse valor de 27 milhões, 3 milhões são para manutenção preventiva e 24 para projetos, reformas e adequações, e nós temos esse detalhamento à disposição aqui da Assembleia Legislativa. Pode passar? também nesse semestre conseguimos viabilizar a aquisição de 215 veículos, o detalhamento está logo abaixo, do lado direito, mais 443, dentro desses 443 tem 154 locação, totalizando, se Deus quiser, ao final do ano, tem ocorrido, demora na entrega de veículos pelos fabricantes, mas tudo indica que até o final do ano, começo do ano que vem, esses veículos já estão adquiridos, então, poucos aí não estão, muito poucos, aquela parte dali dos 443 ainda tem veículos para adquirir, mas a maioria absoluta já estão adquiridos, são 658 novos veículos, essa locação aí de 154 SUV, vem para substituir Aspario e Kendi que hoje estão locadas em Belo Horizonte e que não atende a contento, os novos carros, são carros melhores, e que foram, essa substituição foi feita sem onerar o Estado e com o valor que foi possível viabilizar uma substituição em número equivalente. A diferença são de poucos carros, é muito aproximada. Pode passar. Aqui nós temos a aquisição de armamento, nós tivemos 1.220 armas adquiridas, pode passar, mobiliário são parte já adquirida, mas nós temos mais de 4 mil itens de mobiliário e equipamentos em execução neste ano de 2022, vai resultar em um investimento de mais ou menos 7 milhões e 300, pode passar. Aqui adiante, equipamentos aí na área de informática, são mais de 2.800 itens, pode passar. painel público de controle no âmbito do DETRAN para os credenciamentos e ali nós temos alguns tipos de credenciamento onde qualquer cidadão pode acompanhar o andamento desses processos de credenciamento no DETRAN, pode passar. Nós tivemos, nós saímos em 2020 de 60 unidades com vistoria eletrônica para 504 em 2021 e nesse momento nós estamos com 557 unidades com vistoria eletrônica em Minas Gerais. Pode passar. Tivemos mudança da sede administrativa do DETRAN da João Pinheiro para a cidade administrativa sem prejuízo para a entrega dos trabalhos, dos serviços, desconcentramos parte também de nossas atividades ocorridas no DETRAN da João Pinheiro para o Uai da Praça 7, do Barreiro, Venda Nova. Isso continua acontecendo também no interior do Estado. A ideia é que a polícia civil, que os policiais civis se dediquem à atividade de polícia judiciária. Isso está em andamento ainda. Pode passar serviços digitais do DETRAN. Aqui quero chamar a atenção para o fato de que nós tínhamos em 2020 70 serviços, hoje são 77. Pode passar. No âmbito da perícia oficial, foi desenvolvida e posto em funcionamento a ficha de acompanhamento de vestígios no nosso PCNET. Implantamos duas unidades regionais de custódia em Governador Valadares. Estive lá pessoalmente visitando e acompanhando o funcionamento na semana passada, inclusive reforma do IML de Governador Valadares e construção de uma unidade de plantão. Também Montes Claros já temos unidade regional de custódia. Essa ficha já está com mais de 59 mil casos registrados nessa ficha de acompanhamento de vestígio. Pode passar. sistema de indexação balística. Nós também viabilizamos a aquisição de um equipamento da ordem de 3 milhões e 600 mil já entregue à Polícia Civil e recebemos um outro da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Esses equipamentos custam mais de 10 milhões de reais cada um deles, mas o preço da ocasião, quando a Senasp comprou, estava nesse valor e essa aquisição, essas duas, uma aquisição e uma doação foi viabilizada à Polícia Civil. Núcleo integrado de perícias. Pode passar. Isto é com o recurso que provém daquele acordo de reparação de Brumadinho. Continua garantido 43 milhões reais para a construção do núcleo integrado de perícias. Projeto em contratação. Pode passar. Aí nós tivemos também a aquisição de diversos equipamentos para a perícia oficial, mais de 28 milhões de reais. Eu também quero aproveitar para externar o convite ao presidente aqui da Comissão de Segurança Pública, aos seus membros, ao deputado João Leite, que eu sei que acompanha muito de perto os trabalhos da perícia oficial, os nossos colegas delegados, parlamentares e outros parlamentares que desejarem para fazer uma visita ao IML e à criminalística para ver a revolução que tem acontecido no campo da reforma ao IML. Pela primeira vez na história o IML está recebendo uma reforma tão significativa, tão impactante. nesse momento, é claro, a gente até se sente desconfortável porque aquilo lá está um canteiro de obras. Então, eu encerro por aqui e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Agradecemos as palavras iniciais do doutor Joaquim, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, e conforme a deliberação da mesa, seguindo aqui a ordem de inscrições 2.711, no entanto, como fizemos pela par da manhã, esse presidente teria a prerrogativa de iniciar as perguntas. A gente tem umas perguntas, um número maior e mais complexo, mas, antes disso, eu passo a palavra à ilusa deputada da delegada Sheila, vice-presidente da comissão, para que possa fazer as suas perguntas iniciais. Deputada Sheila, V. Exª, tem a palavra. Gostaria de cumprimentar aqui, em nome do nosso presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Rodrigues, a todos os parlamentares que acompanham essa importante reunião da Assembleia Fiscaliza, eu sou até suspeita para falar, sou policial civil e, para mim, é um dos momentos mais importantes durante esse mandato nessa casa, durante essa legislatura. Para mim, para o meu mandato, é um dos momentos mais importantes. Gostaria também de cumprimentar aqui a todos os meus colegas policiais civis que aqui estão, delegados, investigadores, escrivãs, meus futuros colegas, escrivãs excedentes, que aqui estão também, o escrivão Francisco, que é o presidente da Câmara da cidade de Cruzilha. Seja muito bem-vindo, Francisco, a essa casa, nosso parceiro de trabalho, de uma forma muito especial e respeitosa, também cumprimentar o doutor Joaquim, o chefe da Polícia Civil, parabenizar pela explanação muito completa, muito sucinta, bem explicativa. Eu não vou ficar aqui repetindo o que já foi dito. Eu fiz algumas anotações, eu prefiro focar nas anotações para eu não me alongar muito e nem deixar de dizer o que eu acho que é de extrema importância. Bom, inicialmente, eu acho que o tema é pertinente, porque muitos policiais civis ficaram em dúvida em relação à tramitação de dois projetos de leis complementares que estão aqui nessa casa, apresentados pelo governo do Estado, que é o PLC 64, que trata do Estatuto Disciplinar da Polícia Civil, e o PLC 65, que trata da Lei Orgânica da Polícia Civil. Bem, para quem tem alguma dúvida, esses PLCs, eles estão tramitando, eles não foram paralisados em nenhum momento, houve essa controvérsia em relação ao trancamento da pauta, mas isso é coisa temporária, os projetos estão aqui, tramitando nas comissões, aqui na Assembleia Legislativa. Por que esses projetos não tramitaram de uma maneira tão rápida quanto tramitaram os projetos, por exemplo, da Polícia Militar e da Polícia Penal? É por razões óbvias. A estrutura da Polícia Civil é muito diferente da Polícia Penal e da Polícia Militar, é muito diferente. Na Polícia Militar, todos são policiais militares, o que diferencia é a patente, que é uma questão de hierarquia, mas todos praticamente ali com as mesmas funções, o mesmo cargo, policiais militares. Na Polícia Penal, idem, todos são policiais penais. Agora, a Polícia Civil é composta por vários cargos com atribuições diferentes dentro da instituição. Nós temos o delegado de polícia, que constitucionalmente é quem chefia, comanda a instituição Polícia Civil no Brasil. Nós temos o investigador de polícia, o escrivão de polícia, peritos criminais, os médicos legistas e servidores administrativos. Então, cada um com as suas demandas, cada um com as suas atribuições, ninguém melhor que ninguém, ninguém pior que ninguém, porém com atribuições diversas e complexas. E todos esses profissionais de carreiras distintas, eles precisam trabalhar em conjunto, em equipe, para que os resultados sejam, de fato, apresentados. Então, até o momento, cada um tem as suas necessidades inerentes à função que ocupa, e às suas demandas. E, até o momento, nós não conseguimos ainda chegar a um acordo, a um consenso em relação aos itens desses dois projetos de leis complementares que atendessem, pelo menos, à maioria dos anseios de cada categoria que existe dentro da instituição Polícia Civil. Então, enquanto isso não acontecer, nós não podemos simplesmente impor algumas questões que vêm nessas legislações a quem está lá na linha de frente lutando todos os dias. Então, por isso que esses projetos ainda não foram pautados, não foram votados, e nós não podemos permitir que eles sejam de forma a trazer algum tipo de prejuízo, algum tipo de enfraquecimento ou até de retrocessos para a nossa instituição Polícia Civil como um todo. Então, é só mesmo para deixar bem claro essa situação da tramitação dos projetos da Polícia Civil. Outra coisa, eu sou policial civil há mais de 20 anos, e hoje estou apenas ocupando um cargo eletivo, e, mesmo assim, estou constantemente em contato com todos os nossos colegas, através das redes sociais e pessoalmente. Eu viajo muito, a gente faz um mandato muito municipalista também, e em todos os municípios que eu passo, eu faço questão de estar nas delegacias de polícia, conhecendo e vendo de perto as realidades e os anseios também dos nossos servidores da Polícia Civil. Por isso, eu acho que eu tenho legitimidade para estar passando aqui rapidamente alguns pontos que eu vejo como muito positivos que aconteceram durante essa legislatura para a Polícia Civil, mas também alguns pontos que eu vejo como negativos e também quero fazer alguns questionamentos e até algumas sugestões. Bom, o primeiro ponto que eu vejo como muito positivo para a Polícia Civil de Minas Gerais foi que agora a Polícia Civil, pelo menos, principalmente a chefia e o Conselho Superior, deu um enfoque muito maior para as questões administrativas. As questões administrativas da Polícia Civil foram deixadas meio que de lado por muitos anos. Elas não eram vistas como prioridades. A gente até vê, às vezes, algumas frases feitas de alguns colegas nos grupos, que a nossa instituição precisa ser chefiada por alguém que seja predominantemente da área operacional. Bom, nós temos ali cargos no Conselho que administram as questões operacionais. Nós precisamos e estávamos precisando muito, muito desse foco na administração da nossa instituição, que estava meio que bagunçada, desorganizada, administrativamente falando. E eu acho que esse foco foi dado e agora a nossa instituição está dando muita prioridade às questões administrativas. Isso não é só dentro da instituição. Uma empresa vai para o buraco se não tiver uma boa administração. Administrar o burocrático, o chato, o delicado, o dinheiro, o recurso, precisa disso. E hoje eu estou vendo essa prioridade. O segundo ponto muito positivo que eu vi ainda dentro dessa questão administrativa, foi também o foco e a criação das iniciativas estratégicas para a polícia civil. São várias iniciativas estratégicas, acho que são 63, não é, doutor? Sim. 63 iniciativas estratégicas, que são iniciativas importantíssimas para o andamento da instituição e que essas iniciativas são gerenciadas, têm um responsável por cada uma e esses responsáveis são cobrados pelo andamento dessas iniciativas estratégicas. Parece algo básico, mas nós não tínhamos isso, nunca tivemos. Um terceiro ponto também que eu achei que modificou muito na polícia civil, foi algo que eu elogiei muito na polícia militar hoje de manhã e que a polícia civil também está aprendendo a fazer e está fazendo bem. A questão de organização estratégica, principalmente com a participação de todos os servidores até os servidores da ponta para a captação de recursos externos para a instituição. Nós não tínhamos essa cultura de estar captando emendas parlamentares, fazendo convênios com outras instituições, com o Tribunal de Justiça, vários convênios que têm sido feitos ontem mesmo. A polícia civil celebrou um convênio com o Tribunal de Contas do Estado. Isso é muito importante. Essas parcerias enobrecem demais a nossa instituição e trazem recursos que nós precisamos tanto. Então, isso nós temos visto, tem sido feito. E eu posso dizer com muita alegria até que, nesses últimos três anos e meio, a polícia civil recebeu o maior aporte financeiro da história dela. Então, foram muitas mãos trabalhando nesse sentido. Eu sou casada com um deputado federal, Charles Evangelista, e, desde que nós fomos eleitos, ele se comprometeu, junto comigo, a estar lutando por esse aporte financeiro também a nível federal. Eu estive participando várias vezes das reuniões da bancada federal mineira, onde eu pude até falar sobre a questão da necessidade, da indicação desses recursos pela bancada federal mineira. Antes, a polícia militar recebia, antes de 2019, 37 milhões, em média, por ano, da bancada federal mineira. Sabem quanto a polícia civil recebia? Dois milhões. É muito pouco. Então, a chefia da polícia esteve várias vezes lá também. Alguns delegados, eu acho que o doutor Felipe, o doutor Joaquim esteve lá e esse aporte passou de dois milhões para 22 milhões, se não me engano, não é, doutor Joaquim? Em média, 22 milhões e de lá para cá vem mantendo. Nós não retiramos de ninguém, pensem. A polícia militar manteve, os recursos até aumentaram um pouco. O corpo de bombeiros aumentou e a polícia civil manteve e até vem aumentando esse aporte financeiro. Uma outra coisa também que a polícia civil aprendeu a fazer foi um pouco mais de política. Quando eu cheguei aqui nessa casa que a gente ia pedir para que os colegas indicassem emendas individuais para a polícia civil, muitas vezes eu ouvi que a polícia civil é uma desorganização total. Eles não executam, eles perdem o nosso dinheiro e, quando eles compram, eles entregam e nem convidam a gente para participar. Isso não é certo e hoje a polícia civil já faz dessa forma. Isso é respeito com quem está colaborando e contribuindo. Claro que o dinheiro não é nosso, o dinheiro é do Estado, mas a gente poderia estar indicando para outro lugar e estar indicando para a polícia civil e o parlamentar que faz isso merece pelo menos o respeito de ser avisado que o que foi comprado, que o equipamento chegou, de participar também desse momento feliz, porque nós ficamos felizes quando temos a condição de estar ajudando com uma viatura. Eu, principalmente, porque sei o quanto é necessário e a falta que isso faz para a gente no desempenho das funções. Nós também ficamos muito felizes em poder participar da questão do Acordo da Vale, que rendeu um bom dinheiro para a polícia civil. Reuniões no Senado Federal, o Sargento Rodrigues também participou, que rendeu um bom recurso para a polícia civil. O doutor Joaquim também participou dessa reunião. Então, foi uma mudança drástica. Se a gente falar em percentual, o aumento foi 2 mil por cento a mais nesses últimos três anos e meio. Muito bom. O quarto ponto muito positivo que eu gostaria de destacar também é que hoje a chefia de polícia e o Conselho Superior estão cada vez mais próximos das delegacias do interior. E isso faz muita diferença. Eu já estive, ou com o doutor Joaquim, ou com membros do Conselho Superior, inaugurando, tipo assim, reforma em unidades de cidades pequenininhas, lá na ponta, lá na divisa. Isso é importante. Aí já aproveita, já faz uma reunião ali com quem está mais próximo e já vai levando as orientações. Ponto muito positivo. E o quinto ponto positivo da polícia civil são os excelentes resultados apresentados, inclusive, pela mídia. Quando a gente liga a televisão ali, muitas reportagens, muitas matérias que trazem ali trabalhos e trabalhos de alta excelência realizados pela polícia civil. E aqui eu gostaria de destacar também o trabalho, como cresceu e foi valorizado o trabalho em defesa da mulher realizado pela polícia civil. Hoje nós temos boa estrutura, ótimas e excelentes delegadas, aqueles trabalhos que cuidam das minorias também, o trabalho relacionado ao idoso, a pessoa com deficiência, a criança, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E eu tenho também muito orgulho de ter participado com a entrega de 15 salas de depoimento especial para contribuir com algumas delegacias. E, depois disso, a polícia civil fez convênios. E, em breve, eu acho que todas as delegacias de proteção à mulher serão equipadas com essas salas de depoimento especial para evitar a revitimização. E gostaria também de deixar os meus parabéns ao serviço de medicina legal da polícia civil em nome do superintendente doutor Tales, que é uma sumidade na nossa instituição. É um privilégio termos o doutor Tales como superintendente de polícia técnico-científica na nossa instituição. Ele que é médico legista, que foi uma das pessoas que implantou o Parbos, que é um protocolo de atendimento humanizado para vítimas de abuso sexual. E, hoje, somos referência na captação de DNA de estupradores. Isso é algo que nem imaginávamos que conseguiríamos. E, hoje, somos referência nisso. E todo mundo precisa saber. Então, parabéns ao setor de perícia à questão da medicina legal em nome do doutor Tales. E também a questão das investigações qualificadas, principalmente trabalhos qualificadíssimos, a repressão a entorpecentes. A polícia civil, nesses três anos, fez a maior apreensão de drogas da história de Minas Gerais. Da história. Então, é um ponto muito positivo também. Enaltecer também a questão da Delegacia de Crimes Cibernéticos, que também fazem um trabalho importante, porque hoje é um dos maiores problemas. É a questão do crime cibernético, que é o que mais atinge a população como um todo. Acho que a grande maioria das pessoas já passou por algum golpe ou, pelo menos, sofreu uma tentativa de golpe, fora os crimes mais graves, como tráfico de seres humanos, venda de órgãos, sites de pedofilia e muitas outras coisas gravíssimas, extorsões, nudes, vazamento de conteúdo íntimo. Então, nós temos hoje a Delegacia de Crimes Cibernéticos e acho que ela precisa ser valorizada e expandida. Esses núcleos precisam ser expandidos para as regiões polos do Estado de Minas Gerais. Isso é prioridade, porque é o crime que mais vem acontecendo ultimamente. e também destacar a atuação da Polícia Civil no combate à corrupção. Muito importante. E, por último, dos pontos positivos, estou concluindo. Para concluir. Por último, em relação aos pontos positivos, destacar também a criação das delegacias rurais, importantíssimo. Parabenizar a doutora Helenice, que esteve à frente, doutor Guilherme também participando, doutor Felipe. Já várias unidades foram criadas lá na zona da Mata. Eu e o Charles também estamos participando dessa situação. Ele já fez, nós já fizemos a indicação de viaturas que posteriormente chegarão em 2023 e serão alocadas para essa unidade de armamentos. E, após as eleições, estaremos fazendo a indicação de todo o recurso para a construção e implantação da unidade, para comprar drones e outros equipamentos. Bom, são muitos pontos positivos, Sérgio. Agora, só para a gente isso aqui é coisa muito rápida. Eu acho que o principal problema, doutor Joaquim, a questão do baixo efetivo, isso não é segredo para ninguém. Temos menos da metade do que tínhamos há 20 anos atrás e isso é um gargalo gravíssimo. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente como está a situação dos concursos, exatamente, se já foram nomeados, quantas vagas, quantos faltam, se tem previsão, se o senhor explicasse para a gente, os excedentes estão aqui, estão ansiosos por saber. A outra questão também, gravíssima, é a questão da cadeia de custódia de objetos apreendidos na polícia civil. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o canal da Assembleia é um canal aberto até por questões de segurança. A importância dessa questão da cadeia de custódia. Hoje estamos em um impasse, a lei federal diz que a custódia precisa ser feita pela perícia, pelo setor de perícia, mas hoje está ainda nos cartórios. A perícia não tem estrutura para receber, mas os cartórios também não têm. Precisamos resolver esse impasse, doutor Joaquim, precisamos cumprir a lei em relação às cadeias de custódia, porque isso é algo muito sério. Em relação ao plantão digital, acredito que o sargento Rodrigues vai fazer uma ponderação, muitas reclamações. Eu já fiz aqui as minhas ressalvas em relação ao plantão digital não acho que seja o ideal. Eu sei que resolve um problema temporário, mas nós que somos investigadores e delegados sabemos que não é o ideal para a boa prestação do trabalho, porque o olho no olho o feeling policial faz muita falta e muita diferença. Precisamos de gente para trabalhar e estar ali presente nas unidades dos plantões convencionais. E também, essa foi uma reclamação que chegou aqui por último pelo WhatsApp de que as férias prêmios atrasadas dos aposentados não estão vindo com o valor de 10,6% do último aumento. Elas não foram corrigidas. Além de atrasadas. É, exatamente. Então, são essas as minhas colocações e vão aguardar a resposta do doutor. Obrigada. Agradecemos as intervenções da deputada Sheila. E apenas para agregar um dos tópicos dela, doutor Joaquim, para que o senhor não responda de igual forma, a gente elaborou aqui um conjunto de perguntas importantes ao senhor. qual o planejamento para a recomposição do efetivo, considerando o déficit de policiais civis, o conjunto da ordem de 44,5, qual a previsão cronograma para os concursos públicos e ou convocação dos excedentes dos concursos da Polícia Civil. Nós estamos aqui com a comissão de excedentes do cargo, do concurso de escrivão. Eles fizeram um arredondamento, mas estão corretos, o cargo de escrivão é de 49,6, ou seja, arredondado para 50, porque é que, enquanto nós estamos falando aqui, já tem um lá pedindo a aposentadoria, principalmente depois das duas atabalhoadas decisões do ministro Barroso e do ministro Nunes Marques em relação à adesão ao regime de operação fiscal. Nós que operamos o direito sabemos que foi absurdas as duas decisões. Um poder não pode, o judiciário não pode impor ao Legislativo a hora que ele vai votar alguma matéria, do mesmo jeito que nós não podemos impor a hora que o juiz vai sentenciar alguém, seja ele juiz em sua expressão toda, juiz, desembargador, ministro do STJ, STF, nós não podemos. então, com a decisão, isso trouxe uma insegurança jurídica enorme. Onde vai afetar? Quando? Como? Quais os benefícios? Então, trouxe uma insegurança e a gente é cobrado muito. Mas não é o caso da pergunta para o senhor. Eu só fiz essa alusão, doutor Joaquim, é com relação ao déficit efetivo que corroborando com a fala da deputada Sheila, que apenas ali a comissão dos excedentes do cargo de escrivão são 50% o déficit de escrivães na polícia civil. Nós fizemos aqui uma tomada com a consultoria, Sheila, as carreiras todas, a previsão da lei, da lei complementar 129, barra 2013, seria 17.517, com déficit de 44,5 do efetivo. E aí fizemos uma comparação das carreiras de 2018, janeiro de 2018. Havia 10.254 e janeiro de 2022, agora deve ser menos ainda, 9.789. Todas as carreiras da segurança pública estão apresentando déficit. Só que o da polícia civil é algo assim extremamente grave. É algo imprescindível que o governo tenha que ter essa noção. O que nós pedimos ao senhor, doutor Joaquim, quanto a essa temática efetiva, é que o senhor persista o tempo todo com o governo, porque a gente sabe dos entraves, e o doutor Samir, aqui o doutor Samir que você aqui se encontra, que é o subsecretário, a gente sabe que os entraves estão na famosa confim, secretário-geral, fazenda, CEPLAG e de governo. E a gente percebe uma insensibilidade, e eu diria até de uma falta de responsabilidade para uma política pública tão importante e tão necessária que é a segurança pública. E que, nesse momento, nós estamos tratando da polícia civil do Estado de Minas Gerais. Portanto, doutor Joaquim, o que nós estamos fazendo aqui, eu, deputada Sheila, é reforçar a tese que o senhor continue cobrando insistentemente do governo a recomposição dos efetivos. Passa a palavra ao doutor Joaquim para fazer a resposta às indagações da deputada Sheila, e, em seguida, formularemos demais perguntas. O senhor tem a palavra. Deputada Sheila, a respeito do efetivo, e aí também, deputado Sérgio Rodrigues, eu queria destacar o seguinte. O primeiro é que, entre 2019, 2021 e agora, 2022, nós estamos aí, esse mês, com essa nomeação que vai acontecer, devemos fechar com 1.451 ingressos nesse período. Então, 1.451. Pois bem, um outro número interessante, que é importante, também, está registrando, é que, em 30 de setembro de 2015, que foi exatamente o mês em que Minas Gerais atingiu ali o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, naquele dia, 30 de setembro de 2015, nós tínhamos 12.035 servidores na Polícia Civil. Agora, em 30 de maio, nós estávamos com 10.733. Então, essa diferença é justamente o que vai ingressar agora, no mês de julho, mais 680, desculpa, é o 684, que, repito, deve ingressar nesse mês de julho, e nós solicitamos já uma análise, isso está em andamento, está em exame, 618 novos provimentos de excedentes. Então, são 618 excedentes que estão já solicitados. muitos têm perguntado, inclusive pelas redes sociais, a respeito a porquê 30 investigadores e 397 escrivães. Me explica isso. e aí, eu devo explicar, mas é importante, por quê? Porque é o seguinte, nós encaminhamos aqui para a Assembleia Legislativa uma proposta normativa de junção, transformação dos cargos de escrivães e de investigadores em cargos de uma nova carreira. Inclusive, no Ministério da Justiça, existe uma proposta de lei orgânica nacional das polícias civis que juntam as duas carreiras. E nós trabalhamos com a opção do servidor. Ninguém seria obrigado a exercer a nova atribuição. Era facultativo. E aí, a gente calculou naturalmente que os escrivães, que alguns até brincam que são escravões, que eles, então, fariam a opção pela nova carreira com maior tranquilidade. hoje, nós temos cargos previstos, realmente, a vacância é de 49%, é um número expressivo, e daí, 397, pelas reuniões que a gente tem feito internamente na Polícia Civil com os chefes de departamento, olhando cada área, estamos muito seguros de que essa medida faça especialmente ao fato de que ainda está em análise nesta casa legislativa. Esses projetos de lei 64 e 65, a perspectiva é, finalmente, lá adiante, pela aprovação, ainda que demore, o fato é que consideramos acertada a estratégia de que fosse autorizado 397 escrivães. É importante destacar que nós temos 6.200 e poucos investigadores e 1.456 escrivães em Minas Gerais. Então, apenas para sintetizar, nós, repito, temos esse ingresso previsto para julho para a Academia de Polícia de 684 novos servidores e solicitamos e está em análise 618 excedentes. o fato é que existe aí também, claro, em condição, em condição de, já implementaram requisitos para a aposentadoria, mais de 1.150 servidores. Então, a Polícia Civil conta com 1.150 servidores com condição para a aposentadoria. Então, esse é um outro destaque relevante, mas não é de se, digamos assim, não é de se, de deixar de se ver o fato de que foram 1.451, agora, este mês, essa nomeação deve acontecer e é um número também expressivo. Esse número lá de 2013, da nossa Lei Complementar nº 129, esse número que está previsto na norma, essa é uma necessidade considerando a demanda de trabalho que existe na instituição. Todos sabemos da dificuldade que é elucidar crimes. Então, eu quero destacar a importância, realmente, de aumentar o efetivo e, sem deixar de dizer que esse número que deve ingressar agora, ele vai ser de grande valia para nós. Nós estamos, realmente, com algumas regiões muito carentes, cidades que não têm servidor. Mas isso, sem sombra de dúvidas, a gente vai minimizar com esse ingresso agora de julho. Doutor Joaquim, vamos aqui passar também à segunda pergunta com relação quais são as medidas que têm sido adotadas com vistas a evitar as ilegalidades e a garantir a publicação e pagamentos decorrentes em tempo hábil dos atos de promoção e progressão devido aos policiais civis que atendam os requisitos legais, que atendam os requisitos legais para a concessão desses direitos. Nós tivemos aquela audiência pública, depois o senhor esteve aqui com a doutora Luísa Barreto e as coisas deram andada. Havia um represamento dessas promoções e de lá para cá houve um andamento e a gente queria saber do senhor como é que anda se está tendo um fluxo normal, porque as cobranças continuam da progressão, da promoção. Infelizmente, novamente, esse assunto também acaba tirando a autonomia do chefe da Polícia Civil por causa da COFIN. Inclusive, essa era uma mudança que estava no PLC-65 para que atender os requisitos ali a promoção fosse automática e assim a gente acabaria com essa pendência, essa dependência, que é uma dependência péssima, ruim para a instituição. Esse é o primeiro ponto. Vou fazer três perguntas, porque aí fica mais fácil para o senhor nos responder, de bloco de três. A segunda pergunta, qual o valor do investimento destinado à Polícia Civil e Estadunas Gerais pelo governo do Estado? Todas as partes estão fazendo a pergunta, mas nós não estamos falando de investimento de emendas parlamentares estaduais e federais que a gente sabe que são volumes vultuosos, nem de acordo da Vale. Nós queremos saber qual é o investimento que o Executivo está fazendo à Polícia Civil, apenas o governo do Estado. porque com as emendas a gente sabe que a Polícia Civil, a Polícia Militar, Bombeiro e Sejuspe têm conseguido vultuosos recursos, mas a gente quer saber qual o recurso do investimento do governo do Estado. E também quais são as medidas adotadas para melhoria, uma pergunta está atrelada à outra, a segunda, a terceira atrelada à segunda, das condições de trabalho da Polícia Civil em suas instalações físicas, viaturas, armamentos, equipamento de proteção individual, uma vez que são muitas as denúncias que a gente recebe aqui, por exemplo, de colete vencido. A gente gostaria de saber inicialmente essas três perguntas. O senhor tem a palavra. o presidente sargento Rodrigues é o seguinte, sobre promoções, progressões, nós estamos com essa situação praticamente em ordem. Eu digo praticamente porque não está 100% em ordem ainda. Nós temos aí um processo de promoções que está em andamento neste momento. e logo após o seu encerramento, nós iremos deflagrar outro processo e ainda antes de fechar este ano, possivelmente um terceiro processo de promoções. Esse é o ajuste que a gente tem de fechar o ano com três processos relativos ao mês de dezembro de 2021, final agora que acabou de se encerrar que é o mês de junho de 2022 e outro relativo ao outubro, data referência ao outubro de 2022. Então, nós devemos ter, fechar o ano com esses três processos encerrados. As progressões, nós colocamos em ordem até o meio do ano passado, então nós temos uma para soltar aí em breve. deve ocorrer, imagino que ao longo dos próximos dois meses, o pagamento do atrasado, das promoções e progressões segue aí um cronograma e um tratamento que ocorre com a Polícia Civil, mas especialmente entre Secretaria da Fazenda e de Planejamento. É importante ainda em torno dos investimentos, saltando aí para a questão dos investimentos. É importante aqui destacar que nós estamos aí num Estado que tem 150 bilhões de dívidas, mas que em 2020, sem contar as... você já falou que o presidente já disse que não quer muito saber das parcerias aqui, que é para separar. Então, sobre as parcerias, eu não quero deixar de registrar que nós não temos como caminhar muito sem elas, porque o mundo mudou. Então, tenho dito isso a todos os colegas, delegados, chefes do departamento, delegados regionais. Nós temos as emendas parlamentares hoje impositivas. Nós temos tanto na esfera do Estado quanto no âmbito da União. Temos recebido expressivo apoio em torno dessa questão das emendas e em torno de investimento do Estado. Em 2020, 7,5 milhões, 2021, 25,9 e 2022, até esse momento, 11,9 milhões. Eu soube que o presidente tem perguntado isso para todos, então já levantei esses números para trazer na reunião. E em 2000... Portanto, tivemos aí um crescimento de 20 para 21 e em 22, até esse momento, 11,9 milhões. Esses dados são dados constantes nos nossos sistemas. E, relativamente, às condições de trabalho, que é a terceira questão, eu quero ressaltar o seguinte, nós detalhamos ali, naquelas lâminas que apresentamos. E aí, para não ficar aqui repetindo, nós também distribuímos para todos os nossos chefes de departamento, delegados regionais, e tenho que solicitar que chegue à ponta a todos os policiais civis um relatório do que aconteceu ao longo desses três anos e meio. de veículos, de armas, armamento, de coletes, de reformas de unidades. Então, nós temos unidades precárias, isso é fato, é inegável, isso, ao longo dos últimos 20, 30 anos, gerou deterioração de algumas dessas unidades, e que nesse momento estamos aí a todo vapor com o trabalho de gestão focado nestas melhorias, e isso tem ocorrido. Então, nós temos somado forças aí com os nossos colegas gestores. sobre colete vencido, é importante destacar que, só para falar aqui especificamente de coletes, eu quero destacar o seguinte, em torno da questão dos coletes. nós adquirimos um volume bem alto de coletes agora em 2022, 1.279 coletes, mas não foram só esses, também investimos aí por volta de 3 milhões de reais em coletes. Se algum colega tem colete vencido, ele precisa de adotar as medidas para a substituição do colete, porque não tem faltado colete na Polícia Civil. Então, naturalmente, que não é todo lugar que demanda e que exige que o colega tenha ali colete, mas não faltam coletes. Então, são 1.279 coletes balísticos adquiridos somente neste ano. Bom, eu acho que em torno de veículos, eu não vou detalhar, eu acho que já está na apresentação, não é? Ok, Doutor Joaquim, a deputada delegada Sheila trouxe aqui a baila o assunto. O senhor teve oportunidade de ouvir a matéria da Rádio Tatiaia falando do plantão digital, o senhor chegou a ter acesso à matéria? Sim, não só acompanhei a matéria, como acompanhei os detalhes pós-matéria. Ok, bom, então não vai ser nem preciso passar aqui o áudio com o senhor. A deputada Sheila, nós fizemos aqui a mesma questionamento ao comandante-geral da Polícia Militar, solicitamos empenho dele, no sentido que ele busque o chefe da Polícia Civil, os secretários de governo para que busque o entendimento para que essa questão seja solucionada. o doutor Samir aqui se encontra, também pedimos a ele que levasse essa informação dos trabalhos da comissão, porque a nossa preocupação aqui é melhoria à prestação do serviço lá na ponta da linha. A audiência da Assembleia Fiscaliza tem como objetivo não só receber a prestação de conta, como sugerir, cobrar, apontar falhas, elogios, como a própria delegada Ficheira aqui já teceu vários, eu, inclusive, percebi, um deles aqui que me chamou muita atenção foi na questão da identidade, um deles, eu, doutor Joaquim, porque isso afeta diretamente o cidadão mais humilde. Para nós que temos passaporte, carteira da OAB, identidade, identidade parlamentar e tantas outras carteiras funcionais, o médico, um engenheiro, todos nós, carteira de polícia, a gente pega uma identidade e aquilo para nós é um documento simplório, mas para um cidadão lá, no meio da periferia, lá na roça, lá na área rural, a identidade para ele é algo que faz parte da cidadania dele, é o único documento que ele tem para ele não sair com a certidão de nascimento com ela na mão dobrada dentro de um saquinho. Eu falo isso quando eu era adolescente, eu fui no cinema uma vez com censura há 14 anos aqui no cine, aqui na rua Goiás, com Bahia. Eu lembro dessa cena que não saiu da minha cabeça que eu tirei a certidão do nascimento. Eu morava na cabana do pai Tomás, aqui na região oeste, que não tinha. Não queria deixar isso aqui registrado, a carteira de identidade aqui já trazida pelo senhor, será um avanço enorme, principalmente para o mais humilde. Mas, no tocante ao plantão digital, as queixas são inúmeras que têm chegado, especialmente ao meu gabinete e a de outros parlamentares, gabinete, deputado João Leite. Então, nós, já vi o senhor fazendo a apresentação aqui, quais as medidas, porque o plantão digital está atrelado a outra pergunta, que é a questão da integração. Eu sou, talvez, o maior ferrenho defensor da integração desde quando aqui eu cheguei em 1999. As forças de segurança pública precisam estar mais próximas da outra o máximo possível, respeitada a sua autonomia, mas o máximo possível integrada, porque tem assuntos que não tem jeito para prestar a melhor política de segurança pública, as forças têm que estar integradas. E isso aconteceu, doutor Joaquim, eu dei o exemplo aqui para a Sheila, Sheila lembra muito bem, quando a Sejuspe falou que ia fechar algumas unidades de recebimento de presos. E eu comecei a receber ligações, e-mails, e uma delas, uma provocação, e o senhor sabe, do próprio doutor André Pelli, provocação oficial que eu me fez, deputado, o senhor não pode deixar isso acontecer, não vai arrebentar com a instituição Polícia Civil e Polícia Militar. Chamamos uma audiência pública, a audiência pública foi realizada, e o secretário Rogério Greco e o doutor Jefferson Botelho abortou o fechamento dessas unidades e evitou um transtorno enorme para a Polícia Civil e a Polícia Militar. O ente-Estado, e entre suas forças, não pode trabalhar desconectado. O plantão digital, ele traz uma série de problemas, ou pelo menos tem trazido neste momento presente, com viaturas esperando seis, dez, vinte, trinta horas à fila virtual. Ao esperar, a viatura é tirada da rua. Ao ser tirada da rua, ela deixa de estar patrulhando, doutor Samir. E se uma viatura fica doze horas sem patrulhar, doutor Samir, quem sofre com isso é a população. As reclamações de policiais militares são muitas em todo o Estado, com deslocaminhos longínquos e fila virtual. São muitas, mas de todos o Estado. Mas não é só de policial militar. Policiais civis estão também reclamando. Eu tenho andado, a Sheila colocou aqui que ela anda constantemente, e eu ando mais do que onça de circo, viu, Sheila? Por esse Estado afora. e sempre as minhas visitas são sempre diretas aos policiais. Eu não tenho o hábito de visitar o prefeito, o grupo de vedeadores pertencente àquele grupo do prefeito. Eu não tenho esse hábito. O meu trabalho é direto com as forças de segurança. Então, eu tenho ouvido delegados de polícia, investigadores, peritos e escrivãs reclamando do plantão digital da forma que ele está colocado. É óbvio, quando o senhor aportou essa iniciativa, jamais o chefe da Polícia Civil ia querer que um assunto trouxesse um problema desse tamanho. Óbvio que está querendo aportar no intuito de melhorar a política pública. mas é preciso que o senhor esteja bastante atento e aqui é uma solicitação, um apelo, um apelo que nós estamos fazendo para o senhor conversar com o comando da Polícia Militar para que, e obviamente desenvolver melhorias, mudanças e se for necessário até abortar a questão do plantão digital em face do problema que a gente vive com ele hoje. O deputado João Leide vivenciou aqui quando um superintendente da Polícia Civil à época, deputado João Leide, o senhor lembra o nome do delegado? Eu consigo lembrar muito. Doutor Celso Ávila. Doutor Celso Ávila, criou o plantão regionalizado. Foi uma dor de cabeça enorme para todos nós. João Leide era presidente da comissão. E ao ser indagado, ele falou, não, foi uma decisão nossa aqui interna. Ponto. Beleza. Mas não olhou como é que ficaria o desdobramento. Então nós temos viaturas deslocando 50, 100, 200 quilômetros e ainda enfrentando a fila do plantão digital, a fila virtual. Então os estragos na integração em nós. Mas a preocupação maior, imagina, não é com presos. O nosso feriador que está aqui, que é também escrivão de polícia, não é isso? Não é com presos que estão lá. O preso está preso. É para esperar 10 horas, 20 horas, 40, 200 horas, você pode esperar um mês, mas e a guarnição policial da polícia militar? E os policiais civis? E a vítima? E as testemunhas? Qual testemunha que vai querer acompanhar uma ocorrência permanecendo 20 horas sentado dentro da delegacia? Então é muito grave, o problema tem que ser encarado com a seriedade, com a grandeza, com a altivez que precisa ser encarada. E, por fim, eu faço coro aqui às falas da deputada delegada Cheira, ela pela perspicácia e experiência enquanto delegada de polícia e eu enquanto sargento da polícia militar. O plantão virtual, o doutor Joaquim, ele tem uma deficiência que é difícil ser superada. O tete-a-tete com vítima, com testemunha e com autor. A perspicácia de um delegado de polícia e do investigador que faz aquela entrevista olhando no olho. E ela alertou aqui algo que eu mesmo não tinha atentado. E quero aqui, Cheira, reconhecer que você foi muito perspicaz na sua observação. E aqueles crimes sexuais? Um abuso de uma criança, um abuso sexual. Como interrogar o autor? Como interrogar a outra parte que está acusando para saber se essa parte não está também tramando contra a outra parte, sei lá quem for. Então, é algo que precisa de um olhar e de uma perspicácia do contato direto. E o plantão virtual retira essa possibilidade. E nós estamos falando de uma realidade que não é dois deputados estranhos a isso. Nós estamos falando de dois deputados que vivenciou isso na prática. Eu cansei de interrogar preso nas ocorrências, naquela, interrogando naquelas preliminares de ocorrência de polícia militar. E, óbvio, depois de entregar o delegado, o investigador mais experiente, o escrivão, que muitas vezes está ali assessorando o delegado e perspicaz, já safo na atividade dele, ali, ele vai fazendo as perguntas. E o plantão virtual? Será que isso não traria um prejuízo enorme? Então, é um assunto que precisa ser enfrentado, porque nós queremos o melhor. Nós queremos uma política pública que seja levada a efeito, mas para quem paga a conta. E quem paga a conta é o cidadão, que paga a todos nós. Paga os deputados, paga os policiais civis, os militares, o promotor, o juiz, paga a todos nós. Então, a preocupação é com o cidadão, primeiro com as forças e depois com aquele destinatário final da política de segurança pública. Então, a integração faz parte da pergunta, porque se integra, se faz uma discussão de integração, isso está atrelado. Porque a pergunta sobre integração, doutor Joaquim, seria quais as medidas adotadas para a promoção da integração das forças de segurança. Planejamento, inteligência, operações conjuntas, troca de informações com vistas ao aprimoramento da política estadual de segurança pública. Nós sabemos das deficiências logísticas e a Sheila e eu discutimos isso aqui. E discutimos com a absoluta propriedade de quem quer o bem. Nós temos um receio enorme de que o plantão digital venha querer substituir efetivo. E o efetivo já está combalido há pelo menos 15 anos. a Polícia Civil sofre gravemente de efetivo. Então, fica aqui, doutor Joaquim, as nossas falas para que a gente o seu leve a essa preocupação, faça essa discussão interna com o nível estratégico da Polícia Civil e que possa também discutir isso com a Polícia Militar. O senhor tem a palavra. deputado Sargento Rodrigues e demais parlamentares, a respeito do plantão digital, quero fazer aqui também algumas importantes observações. A primeira delas é que nós vivemos o modelo do plantão regionalizado há aproximadamente um pouquinho mais de 10 anos. São 10 anos com o plantão regionalizado na Polícia Civil. E por que ele foi regionalizado? Ele foi regionalizado porque os policiais civis, como todos os servidores públicos, têm um limite de trabalho semanal. 40 horas de trabalho é o que cabe aos policiais civis. E, às vezes, não cabe fazer a escala de um policial civil em uma determinada delegacia para ele ficar lá 12 horas para atender três, quatro ocorrências. Então, nós precisamos, eu repito, de otimizar a força de trabalho e com foco na investigação criminal. Não há de trazer estrago na integração. Ninguém criou, desenvolveu o plantão digital para que ele trouxesse qualquer dano à integração, porque a ocorrência policial é fechada, ela é apresentada à delegacia, ali na ponta nós temos um investigador que faz a conversa com o delegado na outra ponta e, ao mesmo tempo, com os colegas policiais militares. E o delegado de polícia que está na outra ponta tem que conversar com o autor, com a vítima, com a testemunha, tal qual se estivesse presente. Chamo a atenção aqui para algumas demoras ocorridas aqui na região metropolitana. Acho que já apontei aqui algumas perspectivas de melhoria disso. Eu quero chamar aqui a atenção para o seguinte, algumas demoras, nós, inclusive, entramos nos detalhes para saber o que de fato estava acontecendo. E aí, deputado Sargento Rodrigues, só uma observação aqui que é importante. 2022, aqui mesmo no plantão digital, aqui na central, nós tivemos, agora, no mês de janeiro, uma média de 7,45 fatos para ser apreciado por delegado. No mês de fevereiro, 6,40 por delegado, por turno de 12 horas. em março, que foi o mês da recomposição salarial, 4,70. No mês de abril, 9,38, subiu. E maio, 9,68, subiu também. Então, nós temos aí, sem contar que 60% desses casos são TCO e que tem uma decisão do Supremo e que tem uma lei estadual que permite, e em vários lugares em Minas Gerais, a Polícia Militar tem feito TCREDS, que não precisa levar a delegacia de polícia. Ele pode fazer e encaminhar direto ao judiciário. Isso, então, os casos mais complexos é uma média de quatro flagrantes por 12 horas. Numa ponta, o delegado de polícia, na outra, o investigador de polícia. O investigador fala com o delegado, transmite àquela situação. Então, nós tivemos aí alguns problemas ligados à gestão. Então, nós já checamos, nós já verificamos. Tem para alguns colegas, para alguns, vou repetir, que é para alguns, é muito melhor o plantão presencial do que o plantão digital. No plantão digital, nós otimizamos, repito, a força de trabalho. E eu quero fazer aqui, também, deputado José Rodrigues, até um convite aos membros da comissão, porque nós estamos encerrando um trabalho, esse trabalho conjunto que eu te falei, agora tem já um mês e pouco, comissão integrada da Polícia Civil com a Polícia Militar. E nós, daqui a mais ou menos uns 15 dias, eu imagino que já vai encerrar um relatório sobre essa análise que já ocorreu, chamar para, comigo mesmo, inclusive, eu chamo para fazermos a visita juntos aqui em Belo Horizonte e a região metropolitana e em qualquer cidade que está o plantão digital. Problemas existem e nós haveremos de solucionar. E outros estados do país, não apenas Minas Gerais, alguns estados do país têm plantado essa solução. Então, a gente entende que as opiniões são, de fato, diversas. Nós temos, inclusive, um projeto de lei que está pronto aqui nessa casa para plenário, desde o segundo semestre do ano passado. eu quero chamar a atenção para essa questão da gestão. Realmente, onde nós temos problema de gestão, o plantão digital não funciona adequadamente, não. Em alguns lugares, funciona muito bem, muito elogiado. E fica aí, então, esse convite para que, ao final deste trabalho, deste diagnóstico, nós possamos fazer aí algumas visitas pontuais para aferir o funcionamento com esse destaque para o número de casos. Então, o número de casos é perfeitamente compatível e aí, onde não é, que a gente já sabe que nem tudo é perfeito, nós estamos aí com mais de 50 unidades implantadas, então, tem um lugar que está havendo aí uma proposta de adequação. é o exemplo lá da região, por exemplo, de Pozo Alegre, de Itajubá, aquela região ali do sul de Missão Lourenço, tivemos lá, houve problemas no dimensionamento e aí nós vamos acertar, naturalmente, está sendo acertado. Então, onde tem problema, o que nos cabe é solucionar o problema existente. É isso. A presidência agradece as palavras do doutor Joaquim. nós precisamos caminhar, acelerar aqui, eu vou deixar de fazer algumas outras perguntas, nós vamos tratar em requerimento, indaga o deputado João Leite, em seguida passaremos a palavra ao deputado Elegrilo, que está remotamente. Deputado João Leite, Vossa Excelência, dá a palavra. Obrigado, presidente, eu serei rápido, até porque o doutor Joaquim já deu tantas informações importantes, especialmente a questão do planejamento, que é fundamental, trabalhando com esse olhar lá na frente, eu sou daqueles que acredito que a nossa Polícia Civil avançou muito. Porque quando eu cheguei aqui nessa casa, no ano de 1995, 80% dos presos de Minas Gerais eram cuidados pela Polícia Civil. Eu me lembro, presidindo uma CPI carcerária, eu fui a juiz de fora da nossa colega doutora Sheila, 90% dos presos com a Polícia Civil eram do tráfico de drogas, estou falando de 1997, aí já é 1997 a CPI carcerária. Então, delegados, investigadores, eram todos carcereiros, ficavam dentro de uma delegacia, nós avançamos muito, a polícia avançou muito, hoje tem uma polícia penal, eu lembro do meu pai, policial civil, falando comigo, policial não cuida de preso, e eu tinha que dar relatório para ele todo dia, que eu estava fazendo alguma coisa para tirar o policial de guarda de preso. Então, avançamos muito, mas é claro que tem muitas coisas ainda que nós podemos melhorar, não é? A Polícia Civil é uma polícia de escola, o delegado é alguém de escola, eu lembro como é que era a vida do meu pai, guarda civil comandado por um delegado, a polícia extensiva era guarda civil comandada por um delegado, era assim que funcionava. e, então, o delegado é uma figura importante. E eu vejo muitas vezes nessa minha história, eu presidi duas CPIs, uma de facilitação de carteira de habilitação, a outra do sistema carcerário, e eu vejo assim como que tem tanta coisa que é equivocada. Eu fui muito perseguido porque eu queria tirar a Polícia Civil da guarda de presos, eu fui perseguido, eu tinha certeza que esse não é papel de um policial, é outro papel, o papel do policial, do delegado, do investigador, e a gente vê hoje também alguns esforços, eu lembro da minha conversa do Dr. Celso Ávila na época, em relação ao plantão regional, nós discutimos muito, eu sempre fico achando que a briga maior não é regionalizar, a briga maior é ter mais efetivo, dada a importância da Polícia Civil, essa que tem que ser a briga, eu penso sempre nisso. Então, a gente vê hoje outro problema, eu estou aqui e começa a chegar um monte de coisa aqui, e falando também do plantão digital, eu não acho que esse seja o problema, o problema é efetivo, tem que efetivar, tem que ter mais efetivo, por exemplo, as reclamações aqui, nenhuma só não, tendo conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá dirigir seu local providenciando todo o cuidado para manter intacto o local do crime, mas, o que está acontecendo? O delegado não vai, aqui não é uma só não, o delegado não vai, ele detrás da tela dele, digital, ele determina ainda a ida do perito, e que chega no local totalmente descaracterizado já. Isso é uma perda muito grande para a investigação. eu, às vezes, falo assim dos peritos, falo do médico legista, fica uma raiva também, não é? Eu acho tão fundamental todos aqueles que trabalham para que o presidente do inquérito, o delegado, tenha todas as informações para decidir, para punir criminosos. então nós estamos vendo isso acontecer. Outra coisa que está acontecendo no interior, e isso está recorrente, caríssimo, amigo, doutor Joaquim, cadê os rebecões? Então, o transporte de uma pessoa que morreu está sendo feito por funerária, essa é uma descaracterização da nobreza da polícia civil. Eu já contei isso para o doutor Joaquim, eu briguei por causa de um uno da polícia civil entrando na 381. Polícia civil do Estado de Minas Gerais, me dói. Ele nunca chegava, o uno. Você não está gostando das palio e quente, mas foi uma palio e quente sete meses depois para substituir aquele uno. E os entendidos falam que o melhor carro brasileiro é a palio e quente. Então, eu queria tratar essas questões, sabe? Tratar essas questões de melhorarmos. Nós estamos ficando distante e a culpa não é sua, doutor Joaquim, eu tenho, só sabe como que eu admiro. isso não é de hoje, porque tem um tempo que você está no caminho e era o único que vinha aqui e me enfrentava, me provava que a minha tese estava equivocada. Então, e eu respeito por isso, mas eu queria dizer que nós, acho que nós estamos perdendo um pouco o alvo. A nobreza da polícia civil, a nobreza da investigação, a nobreza da figura do delegado, do investigador, do perito, do médico legista, todos esses trabalhando para que a gente tenha, eu fiquei até tentando ver direitinho como é que, quantos crimes foram elucidados e tudo, o número é muito forte, homicídios especialmente, não é? Porque tem outras coisas muito difíceis. Então, o que eu quero defender aqui? Nem é muito uma pergunta, mas defender a volta, quer dizer, ou a continuidade do avanço da polícia. Aquela polícia cuidava 80% dos presos em Minas Gerais, não existe mais. A polícia que tem que existir é que nós sonhamos. Delegado fortalecido, com todas as investigações, e esse é um pedido. nós vamos ter aqui amanhã a doutora Luísa Barreto, a quem eu admiro também, mas eu vou cobrar dela. Nós temos que ter efetivo na polícia civil para ela cumprir o papel dela. Porque daqui a pouco, o que nós vamos fazer? A criatividade do doutor Joaquim vai acabar, ele está no plantão digital, e depois? Telepatia, o que vai ser? E o problema não é esse, o problema é mais gente, é mais, é mais, delegado, é mais investigador, é mais escrivão, é mais isso, a gente imaginar, imagina, o delegado recebe, quem foi o escrivão do caso? Ah, foi uma pessoa que a prefeitura indicou. De cara, esse é um inquérito já viciado. Não foi um escrivão com fé pública, um investigador com fé pública, não é? o perito não participou, então, eu creio que nós temos que pegar as nossas armas para outra luta, precisamos de mais gente, doutor Joaquim, presidente, deputado sargento Rodrigues, precisamos de mais recursos para a polícia civil, e precisamos retornar para a figura do delegado e do policial civil a nobreza que ele tem, que é científico, é investigador, ele não é carcereiro, guardar preso, essa era a briga, vocês terem uma ideia, só nos muros da Nelson Gria, tinha uma companhia da polícia militar e delegados cuidando, eu não sei como é que a polícia investigava naquele tempo, falei demais, não é, deputado sargento Rodrigues? Obrigado. A vossa excelência não falou não, deputado João Leite, excelência, o nosso decano aqui na comissão. Doutor Joaquim, o senhor tem a palavra. Bom, eu também, deputado João Leite, obrigado pelas suas colocações e pelo equilíbrio nas ponderações. Essa questão da guarda dos presos sempre vem à tona, colegas reclamando, dizendo, que nós perdemos com a guarda de presos. Exatamente isso. Só para que vocês percebam o quanto as opiniões às vezes são diferentes sobre temas, parece que a priori estão tranquilos. Eu acho que a Polícia Civil avançou, acho não, eu tenho convicção, tenho 26 anos de trabalho e avançou significativamente. E, ao longo desses últimos três anos e meio, avançou de uma forma muito distinta, com clareza em termos de propósito, em termos de onde nós queremos chegar. Então, guarda de presos, nós temos convicção de que nós não devemos mexer com esta atividade, porque ela cabe à Polícia Penal, já criada, estruturada, e que precisa melhorar também mais, Polícia Civil também precisa melhorar, Polícia Militar, Bombeiros, as forças de segurança todas, naturalmente, tem que, ela tem que se modernizar. O nosso foco tem sido na gestão e na modernização. Sem gestão e sem modernização, não adianta ficar jogando conversa mole por aí. Tem que ter gestão e tem que ter modernização. Sobre a questão dos rabecões, eu queria destacar, deputado João Leite, que nós estamos aí com, tem até um projeto que o doutor Tales já levou ali para nós, na direção da Polícia, a compra dos rabecinhos, que tem cidade do interior que não precisa de um rabecão face à pequena demanda. E aí você fica com o carro ali parado para eventualmente ser acionado. Então, há uma proposta dele que ainda não se concretizou, mas tem o otimismo no sentido de que ela vai se concretizar, para nós comprámos ali rabiquinho, que é uma... Ele funciona para quatro corpos e há um engate atrás ali de um veículo com rabicho. Então, nós haveremos de viabilizar isso. Realmente, nós estamos com essa deficiência, existe uma proposta, essa proposta está em análise, está com o próprio doutor Tales. Hoje, à tarde, às 15 horas, para o senhor ter uma ideia, está acontecendo uma reunião dele com a Secretaria de Estado de Saúde para que a gente tenha em Minas um protocolo relativo ao SVO, porque tem situações que existe o transporte de corpos desnecessariamente para fins da perícia oficial, em certas condições. Então, para isso, ele está hoje, agora à tarde, reunido com a Secretaria de Estado de Saúde. Eu queria aproveitar também para destacar que local de crime, naturalmente, não são tantos delitos que se você tem um local de crime, mas também não são tão poucos. O fato é de que a legislação obriga o delegado de polícia, a equipe de investigação, não é só o perito criminal, é também investigador de polícia, e não rara a presença também é necessária ali do delegado de polícia. Então, a gente tem preocupação com isso, nós temos conversado sobre isso, um padrão há de surgir, a gente precisa de melhorar também a esse respeito. eu quero agradecer pelas suas colocações, pelas colocações também do deputado Sargento Rodrigues, deputada Sheila, eu acho que já posso para as considerações finais, e tem mais alguém? Nosso delegado Eli Grilo. Então, ficam as colocações finais daqui a pouco. Doutor Joaquim, só aguarda mais um pouquinho que o nosso bravo combatente, doutor Eli Grilo, está lá também aguardando a sua vez para poder falar. a presidência passa a palavra ao deputado Eli Grilo para seus questionamentos, perguntas ou esclarecimento. Vossa Excelência tem a palavra, deputado Eli Grilo. Pode abrir o microfone de Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Caro chefe, doutor Joaquim, doutora Sheila, minha colega, eu gostaria só que ficasse aqui, olha aqui o que eu tenho aqui atrás, na minha sala em Uberaba. Essa é a estrofe que nós temos do nosso hino da Polícia Civil. Cumprimentar o Francisco lá de Cruzilha, meu amigo, que está aí na plateia, os colegas delegados, investigadores, policiais civis que estão aí prestigiando essa reunião muito importante para a questão da segurança pública. Cumprimentar também os aprovados, excedentes que estão aí na espera, tentando de todas as formas, peregrinando de gabinete em gabinete, telefones, redes sociais em buscas, todos em busca de uma nomeação. Nós sabemos, e aqui eu vou fazer algumas colocações e mais defesa do que de qualquer questionamento. Olha, primeiro, eu queria falar um pouquinho do plantão digital. Esse plantão digital nasceu quando o doutor Joaquim ainda era o nosso subchefe, o chefe de junto lá do doutor Wagner, e nós tivemos um problema sério na nossa região, ele deve lembrar disso, foi o patrocínio que nós tivemos que a superintendência, a chefia de polícia teve que buscar delegados de Uberaba, Uberlândia, era chapa para complementar o plantão de patrocínio. E muitas vezes o delegado saía de Uberaba 250 para ir, 250 para voltar e fazer um plantão e voltar no outro dia cansado. Foi por esse motivo que a gente começou a discutir e falar sobre o plantão digital. Olha, eu não vejo ninguém reclamar das oitivas através de videoconferência do judiciário. Não vejo. Juiz lá de Manaus está ouvindo o preso aqui em Uberaba. Juiz lá do estado de São Paulo está ouvindo preso na Bahia. Então, isso é evolução. Isso é modernização. Agora, nós não podemos achar que o plantão digital, e aqui vai para a minha colega Cheira, venha substituir o material humano. Não é isso. O doutor Joaquim sabe que não é isso. Aliás, eu vou aqui, ontem eu estive em quatro cidades. No intervalo, ou melhor, no trajeto de Abadia dos Dourados, de Monte Carmelo até Abadia dos Dourados, eu fui abordado pela Polícia Militar. Muito educado, sargento, e nós conversamos sobre o plantão digital. E ele reclamou. Ele reclamou porque, ao invés de levar em Monte Carmelo, ele está tendo que levar em patrocínio, que é a regional e o plantão digital. Então, doutor Joaquim, vale ressaltar que o nosso plantão digital, que nós queremos é aquele que toda comarca tem o plantão digital. Toda comarca do estado de Minas Gerais. Por que isso? Porque aí o preço de Abadia dos Dourados não teria que ser levado para patrocínio, mas sim para Monte Carmelo, que fica a 20 quilômetros. Que chega lá, tem um plantão, uma PFD para fazer, presidido por um delegado de Belo Horizonte. outra coisa, aquele olho no olho, doutora Sheila, o encontro físico, ele vai existir a partir do momento que nós convocarmos os policiais que estão aí. Nós temos hoje 30 vagas para o concurso de investigador, nós temos 176 excedentes, com essa batacada, vamos dizer assim, do tribunal, do Supremo Tribunal, só em Ilderaba. Ontem eu conversei com 11 colegas policiais que estão pedindo aposentadoria. 11. Então, doutor Joaquim, nós temos que preparar, e eu tenho certeza que o senhor tem que fazer gestão, é para que toda comarca de Minas Gerais tenha pelo menos os investigadores necessários para acompanhar o plantão digital e ter o olho no olho. O olho clínico da Polícia Civil não se encontra só no delegado, ele está principalmente no homem da rua, que é no escrivão que atende todo mundo ali, nos investigadores, no perito que comparece ao local preservado, preservado pela Polícia Militar. A preservação do local do crime tem que ser preservada pela Polícia Militar. E isso é muito importante, e isso é uma integração, cada um fazendo aquilo que é de competência para poder chegar a um resultado final, que são esses esclarecimentos aí muito bem colocados, eu fiquei feliz de ver, de 70%, de 90% esclarecimento dos crimes, 97% me parece, 93% dos crimes violentos. Isso é. Agora, modernização é preencher os cargos necessários, não é ficar mendigando os galhos lá para o governo. Essa é a modernização que nós precisamos. Nós temos 216 aprovados para, que fizeram todas as etapas do concurso de investigador. Tem 176 excedentes. Nós temos que resolver o problema e buscar, porque aí nós vamos ter gente lá em Monte Carmelo, não teremos que mandar ninguém para o patrocínio, porque aí realmente fica distante, realmente fica mais difícil. nós temos 397 vagas de inscribães, tem 582 excedentes, e como o senhor tem o plano de fazer a unificação da carreira, esses 582 se tornarão também, entre aspas, investigadores. Os peritos, com 21 vagas de perito, isso é... ô João Leite, você tem razão, não tem como tocar com 21 vagas. Nós temos 979 aprovados, né, é... e... não, perdão, nós temos 138 aprovados, sobra aí 117 excedentes no concurso de perito. Delegados, 62 vagas, 140 aprovados, 78 excedentes. Olha, isso, estes aprovados, já não são mais suficientes para preencher o quadro e a necessidade do Estado de Minas Gerais. Por quê? Porque o plantão digital que nós queremos, que nós idealizamos e que está na cabeça do doutor Joaquim, não é esse que estão pensando que aí não... Ontem eu expliquei para o sargento, e sargento, isso vai melhorar quando também tiver aqui em Monte Carmelo. Ah, mas eu me falar que Monte Carmelo não vai ter. Não vai ter agora. Mas o futuro exige isso, porque o juiz de Monte Carmelo faz oitivas lá na delegacia. Então, nós temos que ter a estrutura para a videoconferência dentro das delegacias. Hoje, todos os presídios de Minas Gerais já têm a estrutura para a videoconferência, porque o judiciário o quer, sim. Ele não quer muito contato com o preso. a necessidade de eletronicamente se resolverem os problemas. A tendência é acabar com os papéis, não ter mais papéis. E quanto menos papéis, melhor. Melhor para o meio ambiente, melhor para os policiais. Outra coisa muito importante que nós precisamos é buscar resolver esse problema dos excedentes. eu quero lembrar aqui, doutor Joaquim, que ainda quando o senhor era o adjunto do doutor Wagner, várias vezes nós discutimos, eu, senhor, doutor Wagner, a questão da captação de recursos, tão comentada pela minha colega delegada Chico. Olha, naquele ano que nós chegamos na Assembleia, a Polícia Civil tinha conseguido 2 milhões e 800 de recursos de emendas de bancada em Brasília. Emendas de bancada. E nós conversamos, houve a manobra, houve ajuda dos deputados federais, foram convencidos pelos colegas que estavam na chefia, foram para Belo Horizonte, passamos realmente para 22 milhões só de emenda de bancada. Se nós juntarmos emenda de bancada, emendas individuais do Congresso e da Assembleia e emendas de bancada da Assembleia, nós temos em torno de 50, acima de 50 milhões para serem trabalhados pela Polícia Civil. Estamos tendo dificuldades, eu acredito, em fazer o uso e o trabalho com esses recursos. Outra coisa que eu fiquei muito feliz, doutor Jaquim, nós estávamos juntos. No final do ano, o nosso senador, Alexandre Silveira, conseguiu 50 milhões de recursos para a Segurança Pública. E pela primeira vez nós conseguimos empatar com a Polícia Militar. Saímos de lá com 20 milhões, a Polícia Militar com 20 milhões e o Bombeiros com 10 milhões. Muito importante para nós e para a Segurança Pública de Minas Gerais. São essas viaturas que eu acredito que o senhor mencionou e são muitas viaturas que estão sendo entregues pelo... Acredito que já esteve, deve estar, porque eles foram um pouco na frente, conseguiram viabilizar a aquisição dos veículos antes que eu, eu falei com o Coronel Rodrigo, comandante da PM, já estava bem adiantada a fase de aquisição. Então, eles já devem estar aí, se não estão entregando, devem estar muito próximos de entregar. Então, aqui é uma defesa do plantão digital. Fala quem conhece, quem viveu, não estou dizendo que a minha colega não viveu, tenho certeza que sim, mas tenho certeza que a preocupação dela não é problema. Muito pelo contrário, o plantão digital vai exigir mais gente, principalmente policiais da base, policiais da base, porque nós precisamos, comarca, pega aí uma comarca pequenininha que tem, eu tive em Aimorés, lá tem três investigadores, um delegado e um escrivão. Tinha dois investigadores, aumentou para três. Lá tem 60 policiais militares. Não existe como os três investigadores, o delegado e o escrivão dão conta de todo o serviço apresentado pela polícia militar. O que nós, o policiamento preventivo é muito importante da segurança pública. para encerrar, eu vou contar para vocês, eu estive em Dayatuba no final da minha carreira, três anos atrás. Lá tinha, em média, 10, 11 furtos e roubos de veículos por dia, por dia. O prefeito otimizou a guarda municipal, botou monitoramento urbano, botou a guarda municipal na rua, caiu para seis por mês. eu perguntei quantos delegados tinha lá, três, que dava conta do serviço. E aqui vai uma sugestão do doutor Joaquim. Nós precisamos fazer como São Paulo faz. São Paulo só instaura o procedimento que tem, pelo menos, uma pequena chance de chegar ao resultado positivo no final. não adianta nós ficarmos instaurando o procedimento só para dar satisfação e dizer que nós fizemos o inquérito. Nós temos que fazer o inquérito e pegar os nossos policiais, são excepcionais investigadores, e colocá-los para trabalhar. É isso que nós precisamos. Então, conversar com o Ministério Público, com o Procurador Geral e com o Presidente do Tribunal de Justiça para tentar fazer com que as coisas sejam melhor aproveitadas. A nossa mão de obra é a melhor que existe, é a melhor que existe, mas ela precisa de ser melhor aproveitada, e é isso que nós defendemos. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns colegas sobre isso, a gente abre a nossa caixa de redes, e aqui a Sheila, o senhor sabe do que eu estou falando, tem delegado que tem que despachar 500 redes por dia, e são redes que desviem de documento, extraviem de documento, batida de veículos, essas coisas que nós precisamos melhorar dentro do nosso contexto de aproveitamento da mão de obra que nós temos. Então, é isso. Para concluir, deputado. Eu não vou nem tecer comentários nenhum sobre o PLC 64 e 65, nem isso, eu não quero nem fazer, até porque eu sou polícia, eu não sou aquele que acho que estou aqui falando uma coisa, não. O PLC 64 e 65, do jeito que ele estava, era o começo do fim, e eu, enquanto eu estiver vivo, eu não quero ver o fim da minha instituição, não, essa instituição que eu prezo tanto. e não é só aqui no meu, na minha roça, aqui no meu interior que eu tenho essa coisa, não, tem aqui, tem em Belo Horizonte, em todas as paredes que eu posso poder valorizar a Polícia Civil, estou certo fazendo isso. Obrigado, presidente, devolvo a palavra. Agradecemos as intervenções do Luz Deputado, Delegado Elegrilo, e passamos a palavra ao ilustre chefe da Polícia Civil, doutor Joaquim Francisco Neto e Silva, para o seu caso queira responder ao deputado e também as suas considerações finais. Apenas acrescentando, doutor Joaquim, gostaria que o senhor pudesse nos dizer em quantas sedes de comarcas a Polícia Civil está presente com escrivães, investigadores e delegados. Apenas esse detalhe só que seria importante. O senhor tem a palavra. Primeiro, quero cumprimentar aqui o nosso colega, amigo, deputado Elegrilo, que eu já conheço há mais de 26 anos, antes mesmo de ingressar na Polícia Civil de Minas Gerais, porque somos de terra aproximada ali, frutal, beraba. Então, agradeço pelas suas colocações e quero aproveitar, antes de partir para minhas conclusões, dizer, deputado Sargento Rodrigues, que este número eu transmito aqui à comissão na sequência, porque este número eu não tenho ele de pronto aqui, de memória. quero aproveitar para entregar aqui em mãos o nosso relatório de mortes violentas intencionais com taxa de elucidação, que cumpre a Lei Estadual 13.772 de 2001, primeiro e segundo semestre de 2021, passar as suas mãos a esse relatório extenso, mais de 70 páginas. Quero, partindo aqui para as minhas considerações finais, eu quero dizer do seguinte, primeiro, nós temos aqui em Minas Gerais Presidente, pela ordem, gostaria de falar antes das considerações finais dos secretários no encontro do delegado Geraldo. Deputado, vamos deixar o doutor Joaquim concluir as considerações e eu passo a palavra à vossa excelência. Está ok, obrigado. Então, eu quero aqui destacar que nós estamos, muitos sabem disso, Minas Gerais é um sexto do nosso país em termos de municípios, nós temos 853 municípios. É um sonho que, sem dúvidas, está muito longe de ser alcançado, que é ter delegado de polícia, perito criminal, médico-legista, investigador, escrivão, nos 853 municípios. Então, nós precisamos de focar na gestão, fazer mais e melhor do que temos e, naturalmente, trabalhar com a ideia de sempre buscar conquistas para a instituição. Eu quero ainda também destacar que estamos na segunda maior polícia judiciária. Nós temos 11 mil servidores, desempenhamos as atividades de trânsito, de identificação civil, criminal, de perícia oficial e de apuração de crimes, que é a busca da verdade. Isso é que nos fascina, que é a busca da verdade. não existe denúncia do Ministério Público e não existe sentença do Poder Judiciário na esfera da responsabilização criminal sem elucidação de crimes. E esta missão nos foi otorgada pela Constituição da República e a gente desempenha com muita satisfação e contentamento. É importante dizer, deputado e presidente desta comissão, Sérgio Rodrigues. Nós vemos, sim, no plantão digital, uma oportunidade de aperfeiçoamento dos nossos serviços. A videoconferência que é feita na fase processual no Poder Judiciário, ela se aplica naturalmente à esfera do Poder Executivo na apuração das infrações penais, não há óbice algum na fase pré-processual. E, naturalmente, tem dois anos que esse trabalho está em andamento. O Redes tem 20 anos, o PCnet tem 15 anos e o plantão digital tem dois anos. Então, nós precisamos de trabalhar com responsabilidade, com otimismo, enfrentando os desafios, mas focando na solução. Eu sempre digo aos nossos colegas, quem namora demais com os problemas, casa com eles, apaixona e nunca mais quer largar. Então, nós queremos focar na solução dos nossos problemas. Eu quero aproveitar, eu vou endereçar à Vossa Excelência, aos demais membros aqui da comissão, um trabalho que nós fizemos que se chama PCMG em Foco e Entregas. Nós vamos organizar esse material para que todos os parlamentares dessa comissão percebam nitidamente os avanços alcançados pela Polícia Civil. E eu tenho feito, não é só falar, a gente precisa de falar, precisa de mostrar e provar o que fez. Só ao longo desses últimos dez dias, para se ter uma ideia, pessoalmente, eu estive em aproximadamente, estive em dez cidades, estive em Nova Serrana, estive em Três Pontas, estive em Lavras, São João Del Rey, estive em Resende Costa, São Sebastião do Paraíso, estive em Resplendor, estive em Valadares, estive em Araçuaí. Essa semana mesmo estarei na cidade do Prata, Ituiutaba, Araguari. Então, temos rodado, temos ido aonde os problemas estão. e aí o propósito é, de fato, termos o plantão digital em todas as comarcas do nosso Estado. Isso é uma pretensão. E estamos aí em comarcas como Itaúna, estamos em Carmo do Rio Claro, estamos em Piuí, estamos em Conselheiro Pena, estamos em comarcas que não são regionais, e que antes do plantão digital não tínhamos ali a solução que agora está sendo dada. Eu quero destacar a parceria que a Polícia Civil tem feito e tem recebido enormes apoios de parlamentares, parcerias históricas. Só para ter uma ideia, nós tivemos o maior, realmente, volume de recursos da história da Polícia Civil ao longo desses três anos. E não é falar apenas, é falar e provar. Então, nós temos as comprovações disso. Quero externar fortemente o agradecimento não apenas meu, mas de todos os servidores da Polícia Civil por este enorme apoio que nos tem sido oferecido. E quero parabenizar a todos os policiais civis e servidores administrativos pelo trabalho desempenhado, pelos resultados alcançados. Porque, sem o trabalho firme, direcionado dos nossos servidores, com certeza não teríamos reconhecimento, nem respeito e nem valorização. O que nós queremos, com o plantão digital, e fica aqui mais um destaque, uma observação, é que se prevaleça a impessoalidade do serviço público. E com o plantão digital nós também garantimos isso. E mais, nós estamos já em fase de implantação, a gravação de oitivas, para que no judiciário depois não se diga que algo não foi falado durante um determinado interrogatório ou uma determinada oitiva. então vejo esse momento como uma oportunidade. Vejo com otimismo, penso que nós haveremos de continuar avançando e avançando juntos, para que a polícia civil melhore em termos de estrutura e em termos de qualidade do atendimento e etc. Por exemplo, nesse semestre mesmo, nós editamos uma norma relativa ao atendimento ao cidadão, para que o atendimento seja uma referência. E pegamos uma instituição ao longo desse período aí, digamos assim, desgastada do ponto de vista estrutural. E é graças a essa somatória de forças que tem havido aperfeiçoamentos. Então, não poderia aqui deixar de parabenizar muito esses nossos colegas que nos ajudam a abrir as portas e aos parlamentares que têm na sua parcela aberto portas e somado forças. Então, muito obrigado aqui aos parlamentares e destaco ainda, porque não poderia deixar de também fazer esse registro. Nós fizemos recentemente uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, Presidente Sargento Rodrigues, inédita aqui em Minas Gerais. Nós, em Minas, temos um número de trabalho escravo considerável. Nós aparecemos no Fantástico em 2017 e aparecemos no Fantástico há não mais do que dois anos. E nós fizemos uma parceria e divulgamos isso por todos os colegas, para todos os colegas do Estado, onde nós haveremos de somar forças com o Ministério Público do Trabalho, no combate ao trabalho escravo, no combate ao trabalho infantil. E isso é, para nós, motivo de muita satisfação. E, naturalmente, que o Ministério Público do Trabalho tem condição de nos ajudar. Então, agradecer a todos os parceiros, a todos aqueles que nos engrandecem. Então, muito obrigado. E esta oportunidade de estar aqui, ela é valiosíssima, porque é um momento em que a gente tem condição de dizer em viva voz e bom som tudo aquilo que tem acontecido. Os desafios nos fazem crescer. Nós medimos gestão e não a ausência dela. Nós lutamos por uma gestão mais eficiente e aqui, na Polícia Civil, continuaremos sempre ao dispor de todo parlamentar que desejar qualquer esclarecimento. Muito obrigado. agradecemos as palavras do chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, doutor Joaquim Francisco Neto e Silva. O presidente se informa ao conjunto de deputados que nós temos que ouvir o secretário de Justiça e Segurança Pública, o doutor Rogério Greco. Indaga o deputado Bartô se deseja fazer uso da palavra neste momento ou se pode ser após a chegada do secretário. Será rapidamente, presidente? Pode fazer? Só que, mais uma vez, dar os cumprimentos ao doutor Joaquim ao brilhante trabalho que tem feito como delegado-geral de Minas Gerais. A gente tem uma proximidade com a Polícia Civil também de sempre estar próximo, sempre conversando, principalmente no quesito do plantão digital, onde, segundo o próprio doutor Joaquim, comentou que eu havia sido o deputado que mais mandou recursos para o plantão digital, isso em dezembro do ano passado. A gente não correu atrás dos dados corretamente, não posso afinar mais além do que isso, mas que o plantão digital é um grande mecanismo que a gente apoia muito, visto como ele traz mais eficiência ao setor da polícia como um todo, não só a Polícia Civil, mas também atinge até os próprios policiais militares e também as pessoas no modo geral, porque você restringe o número de delegados que vão ficar fazendo o plantão e isso faz com que tenham menos horas para poder estar descansando depois do plantão, legítimo, do plantão, então temos mais delegados na rua, você faz com que os policiais militares não tenham que atravessar grandes distâncias, porque eles podem fazer através da tecnologia e assim não ter que desgastar tanto nossos policiais, então, enfim, é uma iniciativa que a gente reconhece, mandou emenda, não à toa, porque todas as nossas emendas são de forma muito técnicas escolhidas, então ali foi uma emenda que a gente, junto com o doutor Tiago, que está aqui presente também, levou o projeto para a gente, a gente estudou direitinho, analisou bem, e estamos cientes, hoje, que eu tive a ciência, parece que teve um problema lá com algumas questões de demora, até tive uma rápida conversa ali com o doutor Tiago, me falou já que, já detectou o problema e já solucionou também, então parece que tudo vai dar, vai percorrer naturalmente nos próximos dias, e estaremos de olho também, então a gente coloca até à disposição da sociedade, se tiver algum problema, vim conversar com a gente para a gente poder fazer essa intercomunicação junto com o delegado geral, para ver o que pode ser feito de melhor, e reafirmo o nosso posicionamento de que a única forma de a gente melhorar com eficiência é colocando tecnologia, e essa tecnologia do plantamento digital é uma que a gente reconhece e entende como ótima. Muito obrigado, presidente. Presidência, suspende os trabalhos da comissão para que o doutor Joaquim, Francisco Neto e Silva possam se retirar, e para a entrada do secretário de Justiça e Segurança Pública, doutor Rogério Greco. Estão suspensos os nossos trabalhos. Deputado Sérgio Nunes, só uma, você me pergunta, fez uma pergunta, nós estamos em 417 municípios, todos, pelo menos, com investigadores e delegados. Ok, doutor Joaquim, muito obrigado. Estão suspensos os nossos trabalhos. A presença do nosso secretário, doutor Rogério Greco, secretário da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. A presença também, regista e agradece a presença da doutora Ana Luíza Silva Falcão, subsecretária de Direção Administrativa, Logística e Tecnologia da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Da doutora Patrícia Costa de Melo, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. e também da senhora Fernanda Leonel Santos. Cadê a Fernanda? Fernanda Leonel? Ainda não? Ok. Fernanda Leonel, chefe da Comunicação Social da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Cadê o... Cadê o... A presença agradece novamente e o secretário Vossa Excelência já esteve aqui em outras autoridades, em outras oportunidades, então nós passaremos a palavra para a Vossa Excelência, inicialmente explorar de 20 minutos, se precisar, a gente prorroga por mais 10 para que a Vossa Excelência possa aqui prestar as informações sobre a gestão da pasta que Vossa Excelência está à frente. Vossa Excelência tem a palavra, fique à vontade. Boa tarde a todos, deputado Sargento Rodrigues, deputado Acheira, deputado Bartô, deputado João Leite, é uma honra mais uma vez estar participando aqui da Assembleia Fiscaliza e prestando contas da administração do nosso governo aqui à Assembleia. Nós fizemos um PowerPoint, deputado, e de uma forma... Oi? Está ótimo. E de uma forma assim, bem acelerada, nós vamos demonstrar um pouquinho daquilo que foi feito nesse último período. Inicialmente, nós vamos começar com a nossa primeira subsecretaria, a subsecretaria de inteligência e atuação integrada. E só para que a gente possa, se puder, já chegar no quadro de crimes violentos, já para que nós tenhamos... Pode passar? Pode passar? Isso. Já através desse quadro, dá para ver uma redução significativa dos crimes violentos aqui em Minas Gerais. Então, hoje, agora em 2021, já há uma queda substancial, de uma queda de 5,63%. Com relação... Pode passar. Com relação aos crimes de homicídio consumado, nós estamos chegando aqui a taxas basicamente europeias, e muito melhor do que muitas cidades dos Estados Unidos. Então, a nossa finalidade, a nossa meta é que a gente tenha, se Deus quiser, no espaço mais curto possível, uma taxa de homicídio que corresponda a um dígito. No ano passado, pode passar. No ano passado, Minas Gerais foi reconhecido como o estado mais seguro da federação. Isso se deve, obviamente, à integração, ao trabalho conjunto de todas as forças policiais, com o auxílio, com sempre o auxílio aqui da nossa Assembleia Legislativa, que tem colaborado de uma forma muito, muito, muito importante para que a gente possa agir de forma integrada. Então, e esse ano, bem, provavelmente, Minas, com todos os percalços que aconteceram, Minas ainda deve continuar sendo o estado mais seguro da federação. Pode passar. Durante esse período, nós fizemos 12 operações integradas. É importante salientar, deputados, que essas operações integradas, elas são um sucesso em nível nacional. Então, eu viajo, literalmente, pelo Brasil todo, Bartô. E, assim, todas as pessoas me perguntam como é que a gente consegue unir, deputado João Linde, todas as forças numa única operação. Então, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Sócio-Educativo, Polícia Rodoviária Federal. Na última operação integrada que nós fizemos, tinham mais de 11 instituições participando conjuntamente. Então, isso reforça essa meta do estado de redução da violência. Pode passar. aqui, isso é um mal que tem assolado o país nesses últimos tempos. A gente tem aqui, quando fala combate aos crimes de explosão de caixas de eletrônico, a gente tem basicamente... Secretário, gentileza, não sei se dá para subir o microfone. O microfone, ok. Aí, está vendo? Melhorou o áudio. da TV, não chega nada do outro lado. Beleza. Vossa Excelência está... Vossa Excelência vira, parece que está mais distante. Combinado. Agora, vou falar pertinho aqui. Ficou bom assim? Está bem bonito. Esse quadro agora corresponde àquilo que a gente tem vivido, infelizmente, no país, que são os ataques do chamado Novo Cangaço ou Domínio de Cidades. Só para que você tenha uma ideia, no ano de 2016, aconteceram em torno de 250 ataques desses criminosos aqui em Minas. No ano passado, em 2021, já houve uma redução para cinco, com aquela operação exitosa em Varginha. E, esse ano, infelizmente, uma única ação na cidade de Itajubá. Pode passar. Aqui são dados de redução da criminalidade. A gente vai deixar disponível aí para vocês. Pode passar. No quadro seguinte, a gente vê a chamada base integrada de segurança pública. Eu vou deixar também esse quadro disponível para vocês. Pode passar. No programa Procura-se, há uma eleição dos criminosos tidos como os mais procurados aqui no Estado de Minas Gerais. E esse programa também tem sido um sucesso. E, basicamente, todos os alvos têm sido encontrados. Então, dos alvos que estavam sendo esperados, nove já foram, já voltaram ao sistema prisional. Com relação aos concursos, deputados, isso aqui que sempre foi o nosso tendão de Aquiles. Nós temos hoje, sempre a nossa discussão aqui na Assembleia é o problema da falta de servidor. E com razão, com certeza absoluta. E aí, a gente tem aqui, hoje, basicamente, três concursos importantíssimos que estão em andamento. A gente tem um concurso que é um concurso que teve que acontecer um esforço hercúleo da Secretaria, porque é um concurso com 2.420 vagas, um concurso para a Polícia Penal, já bem avançado, em estágio bem avançado. Nós temos também, e vai acontecer agora, o concurso para auxiliar de segurança do sócio-educativo para 270 vagas, já era uma revisticação da categoria desde que nós assumimos a secretaria. Então, a gente vai ter um concurso para efetivos de 250 vagas do sócio-educativo. A empresa já está contratada e o auxiliar educacional com mais de 211 vagas. Então, acredito, deputados, que com esses concursos, se Deus quiser, é virando o ano, e eu acho que já deu pelo menos uma sobrevida a todos os sistemas. Obviamente que não é o ideal ainda, mas a gente vai chegar no nível ideal. Cursos e capacitações. Entre janeiro e junho de 2022, a Secretaria promoveu 103 cursos e capacitações de servidores. Foram 6.518 servidores que foram habilitados. Nós tivemos nesses cursos, cursos de instrução de armamento e tiro, nós formamos instrutores de armamento e tiro para que eles pudessem estar distribuindo, distribuindo esse conhecimento em todas as RISPs aqui do Estado. Então, a gente fez muitos seminários interessantes, nós fizemos seminários aqui de negociação, gerenciamento de crise, fizemos o último seminário de atividade policial da sobrevivência, liderança, trouxemos inúmeros colegas aqui para participar desses nossos seminários. Pode passar. E outros cursos de capacitação que foram realizados, o seminário de gerenciamento, como eu falei, de crise, negociação de reféns, workshop de proteção pessoal e o atendimento pré-hospitalar de combate, que tem sido, assim, o nosso carro-chefe dos cursos, porque, principalmente por conta de nós que lidamos com a segurança pública, que nós lidamos com o perigo diariamente, é muito importante que os policiais e os agentes do socioeducativo tenham essas noções básicas de APH de combate. Se houver algum tipo de ferimento, a coisa mais importante que a gente quer é que o policial sobreviva. E é isso que são, e é isso que é ensinado nesses cursos. A gente fez diversos alinhamentos com os nossos grupos, com os nossos grupos táticos, os giros de ETAB. Pode passar. Aqui também é um outro quadro que depois vai ficar disponível. Vamos à nossa área agora de prevenção à criminalidade. Na verdade, senhores, essa prevenção à criminalidade, ela é a menina dos olhos da secretaria. Por quê? Porque, para nós, obviamente que é muito importante você falar de ressursociação, de ter programas pós o egresso, pós o primeiro de pena. Mas, para nós, no Estado, a parte mais importante é essa de prevenção à criminalidade. Por quê? Porque o que a gente quer, na verdade, é que um adolescente não pratique um ato infracional e nem um sujeito que é inimputável pratique crime. Então, quando a gente consegue prevenir, a gente evita inúmeros problemas que podem acontecer lá na frente. Isso tem sido feito, isso tem sido uma das prioridades da secretaria. Para que você tenha uma ideia, a gente, no nosso último encontro aqui na Assembleia, houve algumas reclamações de programas que haviam sido fechados, infelizmente, foram fechados por conta da pandemia e agora quase todos estão sendo abertos e não só os anteriores estão sendo abertos, como outros estão sendo multiplicados. Então, nós tivemos aqui seis unidades de prevenção à criminalidade inauguradas em 2022, Patos, Juiz de Fora, Divinópolis, Ribeirão das Leves, Belo Horizonte e Corvelo. Na unidade de Corvelo, houve um projeto de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, isso também é uma preocupação da secretaria, infelizmente, tem sido uma constante no nosso país. Pode passar. Houve uma retomada também do... Pode passar. Houve uma retomada do programa Fica Vivo. Esse programa Fica Vivo é um sucesso em nível nacional. Outros estados da federação estão copiando o nosso programa Fica Vivo com outras denominações. Isso, para nós, é muito importante porque evita que o adolescente entre, migre, na verdade, para a prática de desastres infracionais. Pode passar. Aqui nós temos dados de atendimentos que vão ficar disponíveis também através dos slides. Pode passar. leilões de veículos apreendidos. Hoje, basicamente, Minas Gerais é o estado da federação que mais faz leilões no Brasil. Então, recentemente, nós tivemos a visita aqui de Brasília e eles ficaram realmente encantados da forma como a gente faz esses leilões. E hoje, nessa realização de quatro leilões, ocorreu a venda de 85 bens arrecadando aproximadamente dois milhões de reais. Pode passar. Agora, a gente entra no nosso sistema prisional, no nosso DPEM. Desde que o nosso time assumiu a secretaria, pode passar o dado, desde que o nosso time assumiu a secretaria, uma das nossas obsessões é o trabalho do preso. Eu, particularmente, entendo que o preso só consegue se ressocializar através de duas formas, através do trabalho e através da parte espiritual. Então, quando você consegue conjugar o trabalho do preso com a parte espiritual, a probabilidade de recuperação, de ressocialização, ela é infinitamente maior. Não dá só a parte espiritual e não dá só o trabalho. É esse conjunto que a gente tem feito. A gente tem muitas parcerias com todo tipo de pessoas que lidam com essa parte espiritual. E hoje, nós estamos investindo fortemente no empresariado para que eles possam enxergar o preso como uma mão de obra especializada de trabalho. Só para que você tenha uma ideia, hoje já são 15.048 presos e IPLs trabalhando, 477 parceiros que fazem esse trabalho com os presos. Quando eu cheguei à cidade administrativa, os presos tinham parado de fazer o serviço de jardinagem, de capina. Então, se os senhores forem hoje à cidade administrativa, vai ver todos os presos trabalhando. Então, isso é mais do que uma obrigação, porque o preso tem que retornar ao Estado exatamente o custo, o gasto que o Estado tem dado. Também, deputados, quando uma das nossas providências na secretaria foi elaborar uma resolução sobre o trabalho de voluntariado do preso. Então, muitas vezes, as pessoas, os órgãos públicos, principalmente, não contratavam a mão de obra do preso por falta de recursos. Particularmente, eu acho que se nós, que não praticamos crimes, podemos ser voluntários, principalmente o preso. Então, quando você não está lidando com empresariado, quando você não está fazendo do preso uma mão de obra escrava, é muito natural que o preso possa se voluntariar para prestar um serviço de natureza pública sem remuneração. E isso tem acontecido com muita frequência aqui no Estado. Então, a gente tem os presos trabalhando, nós tivemos um projeto chamado Fábrica da Alegria, que os presos fazem os brinquedos e fazem as brinquedotecas, o projeto Manutenir, e a Fábrica de Absorventes e Fraudas. Esse é um projeto também que agora já vai começar a entrar, já vai começar, na verdade, a todo vapor. São presas, são presas que atuam dentro do sistema prisional produzindo fraudões e absorventes, que vão ser distribuídos gratuitamente para aquelas pessoas que tiverem necessidade. Além disso, também nós tivemos um curso de formação na cidade de Juiz de Fora. Desde que o nosso time entrou aqui também, uma das nossas ideias era voltar ao sistema prisional com as cozinhas industriais, ainda não foi possível esse projeto, mas começamos com as padarias. Então, as presas, elas tiveram uma formação profissional, porque não adianta você pegar um preso como a gente tinha antigamente, deputado, que era o nosso preso faxina, que era o quebra galho, fazia isso, pegava uma marmita, fazia um ovo frito, isso aí, quando ele sair do sistema aprisionado, ele vai continuar desempregado. Então, é importante você profissionalizar o preso para quando ele sair do sistema ele já tenha um mercado de trabalho aberto para ele. E é isso que a gente está tentando fazer. Então, em Juiz de Fora, foi feita uma capacitação das presas através do SENAC e elas montaram uma padaria industrial em Juiz de Fora que fornece de forma fantástica todos os produtos necessários. Confecção de máscaras de proteção durante a pandemia, produção de hortaliças, confecção de uniformes. E, deputados, agora o nosso projeto principal vai ser a produção de bloquetes para que possam ser entregues às prefeituras que tiverem necessidade disso. Só para você ter uma ideia, foram produzidas 591.602 máscaras em 2022 e 502 mil doadas em 31 municípios. Pode passar. Uma coisa importante também que aconteceu foi que, infelizmente, quando nós tivemos essas calamidades por conta das chuvas, os presos também foram utilizados nessa mão de obra. Então, nessas cidades que foram atingidas, os presos foram cedidos, foram trabalhar, obviamente, de forma gratuita, para que essas cidades pudessem voltar à normalidade. Então, foram pelo menos 10 municípios que contaram com o trabalho dos presos. Pode passar. Atualmente, nós temos em torno de 5.400 presos estudando, 3.664 no ensino fundamental, 1.532 no ensino médio e 276 no ensino superior. É importante também essa capacitação educacional do preso. Pode passar. Hoje, essas videoconferências, elas são uma realidade que você não tem mais como voltar atrás. Então, hoje, nós estamos vivendo o futuro, o futuro agora é o presente e essas audiências, essas visitas virtuais, elas ajudaram sobremaneira, principalmente, durante a pandemia. Então, foram feitas aproximadamente 7.200 vídeo-audiências e 38.000 visitas virtuais. Pode passar. Nós fizemos também termos de cooperação técnica com a Defensoria Pública, principalmente para que fossem realizados mutirões carcerários e, com isso, evitar o que acontece com frequência que, quando o preso não vê, quando o condenado não vê o processo dele tendo um andamento normal, natural, a que teria direito, obviamente que isso cria uma certa tensão, um tensionamento para o sistema. Então, a Defensoria Pública tem sido uma parceira nossa incrível e tem ajudado a colocar, efetivamente, esses processos todos em dia. Pode passar. Aqui vem um dado, deputados, que, para mim, é um pouquinho preocupante. Só para que vocês tenham uma ideia, nós tivemos uma, entre os meses de fevereiro e abril, que foi justamente aqui, naquele período que nós vivemos, aquele período de greve, praticado aqui pelos servidores da Segurança Pública, nós tivemos uma média, um aumento assustador do número de fugas de presos. Então, houve uma média por mês de 213 eventos. 213 eventos não quer dizer que 213 presos fugiram, quer dizer que houve 203 fugas, desde um a vários presos simultaneamente. Então, isso quer sinal que aquele movimento realmente foi, para nós, muito complicado em termos de fuga de presos. Pode passar. para o sistema sócio-educativo, nós temos aqui o painel da Suase que vai ficar disponível. Pode passar. Nós temos aqui também outro painel com relação às unidades sócio-educativas que também vão ficar disponíveis para não ficar fazendo leitura de números. Pode passar. Hoje, nós temos uma coisa inusitada que é a parceria público-privada no sistema sócio-educativo. O governo federal através até a própria UNOPS, até das Nações Unidas, tem investido nesse projeto aqui. Uma das cidades escolhidas, um dos estados escolhidos foi aqui, Minas Gerais. É um investimento alto que vai sendo feito aqui pelo governo federal para que a gente tenha a primeira unidade, a primeira parceria público-privada do sistema sócio-educativo. Pode passar. Também no sócio-educativo, as vídeo-audiências são uma realidade e nós tivemos durante esse período em torno de 490. Pode passar. Já quase finalizando, nós temos aqui o fundo, os fundos de aplicação. Com relação ao FUNPEN, ao Fundo Penitenciário Nacional, em 2021, foram angariados em torno de 8 milhões. Com relação ao FESP, foram aproximadamente 37 milhões de reais. O total da Sejuspe, de 2019, 2022, foi de 25 milhões aproximadamente. Pode passar. Esses são os investimentos efetivamente realizados, no total de 2 milhões e 200 aproximadamente. Pode passar. Houve, durante esse período, também, a aquisição de inúmeros materiais, a exemplo de computadores, munição, armamento, transreceptores, caminhonetes, veículos, veículos convencionais. Pode passar. Pode passar. Aí. Eu não sei se os senhores conhecem essa nossa carreta do CICC. Essa carreta do CICC é um sucesso absoluto, porque todas as forças querem, na verdade, utilizar essa carreta do CICC. Por quê? Porque ela, na verdade, ela faz até às vezes de uma delegacia virtual. Ela é uma carreta altamente equipada, tecnologicamente muito boa, é uma carreta perfeita, e nessas operações integradas, ela tem sido, para nós, de fundamental importância. Pode passar. Com relação aos recursos humanos, nós já fizemos a missão, desde a primeira vez que eu participei aqui do Assembleia Fiscaliza, um dos nossos problemas identificados foi a falta da emissão das identidades funcionais. e, nesse período, nesse período agora, que nós estamos aqui participando novamente da Assembleia, já foram emitidas aproximadamente 12 mil em formato digital e 10 mil em formato impresso. Então, basicamente, nós resolvemos o problema da identidade, que era um problema crônico com relação tanto aos policiais penais como aos agentes do sócio-educativo. Foi também construído um centro de atenção biopsicossocial em Uberlândia, em Montes Claros, tendo um total de número de atendimentos de 270. Pode passar. E aqui, deputado Sargento Rodrigues, eu sei que, na última, o senhor me cobrou com relação às progressões e às promoções, deputado Achille. Então, nós fizemos aí... Hã? Nós fizemos aí, graças aí à nossa querida Ana Falcão, nós fizemos aí um trabalho conjunto, uma força-tarefa, e só de progressões, nesse período, foram 9.808, 1.238... E lembrando que todas são manuais, então é um trabalho realmente assim, é um esforço hercúleo para isso. 1.238 promoções, 116 ainda no status probatório, um total de 11.162. Lembrando que, se todo o quadro tivesse preenchido, nós teríamos um total aproximado de 18 mil servidores. Lembrando que nós estamos falando aqui de mais, muito mais de 50% do total. Outro detalhe interessante, deputados, é que essas férias-prêmio também começaram a ser pagas, não eram pagas já há muito tempo. Então, isso tudo, basicamente, atendendo aí o cronograma da CEPLAG, as férias-prêmio todas estão sendo colocadas em dia. E uma coisa interessante foi a nossa resolução, eu vi a cobrança do deputado também, sargento Rodrigues, aqui, quando da aprovação da PEC, inclusive, falando diretamente a mim, deputado, com relação à resolução que era possível ser feita pela Sejusp, com relação à escala dos servidores. E essa semana foi publicada a resolução 10.605, que prevê, que agora regulamenta a escala antes que venha a legislação específica, a legislação orgânica da polícia penal. Isso. Então, hoje, os policiais penais e os agentes sócio-educativos já tenham a tranquilidade de já ter a sua escala regulamentada, e aqui a gente quer agradecer imensamente a CEPLAG, através da nossa secretária Luísa, o esforço também, porque é a resolução conjunta da Sejusp e da CEPLAG. Então, agora já existe uma resolução prevendo a escala 24 para 72. O governo do Estado, ele destinou, e isso é uma coisa inédita também, 77 milhões para a reforma do sistema prisional. Isso, particularmente, eu nunca tinha ouvido falar. E assim, a gente já tem essas reformas em andamento, então já existe um cronograma de reformas muito grande, então a gente tem que vão gerar aqui inúmeras vagas. Pode passar. Nossas principais obras concluídas são unidades prisionais e sócio-educativas de Divinópolis, para 306 vagas, a unidade de Turama, para 388, o presídio de Alfenas, 306, e o CSE de Alfenas, com 80 vagas. Então, só nessas novas unidades nós teremos em torno de 1.080 vagas. E já finalizando, nós temos aqui as nossas principais obras em andamento. Então, nós temos aqui o presídio de Frutal, com 388 vagas, e o presídio de UBAR, também com 388 vagas. Então, deputados, em breve síntese, era isso que a CSEJUSP tinha a apresentar à vossa excelência. agradecemos ao secretário Rogério Greco as palavras iniciais. Registramos e agradecemos a presença do senhor Fernando Gustavo da Silva Quirina, assessor estratégico. Deu o senhor Fernando, está aí? Ok. E da senhora Flávia Santana Santos, assessora de comunicação. Está com a carinha bem novinha ali, mas a formalidade manda a gente chamar ela de senhora também. Viu? É só nesse sentido, está bom? Pode ficar tranquilo. Secretário, queríamos agradecer ao senhor. O senhor trouxe duas notícias aqui que eu julgo importantíssimas. E, obviamente, com as perguntas que nós faremos, nós teremos condições de trazer mais clareza para quem está na ponta da linha, porque as cobranças, o senhor sabe, as cobranças são muitas, secretário. São feitas para o senhor, para a chefe de gabinete, para a subsecretária, para a CEPLAG, são feitas para os deputados dessa comissão, então nem se fala. Então, a gente agradece essas informações muitas vezes. Elas precisam chegar com mais, eu diria, com uma velocidade maior, com a clareza maior lá na ponta da linha. Essa resolução, por exemplo, eu vi sendo publicada na data de ontem, e ela trouxe, eu até achei que o senhor foi até, eu diria, conservador, cauteloso, dividiu a responsabilidade com a CEPLAG, porque a competência é do senhor, é competência do senhor, mas acho que o senhor quis... Originalmente é da CEPLAG. É da CEPLAG? Nós temos que corrigir urgentemente na lei complementar, porque, ao meu ver, não dá para você dividir uma responsabilidade com a CEPLAG, sendo de um servidor que está subordinado diretamente ao senhor, e os problemas estão todos na pasta do senhor. Então, começo aqui pela resolução da carga horária. Por diversas vezes, eles fizeram 300 milhões de pedidos aqui para que a gente pudesse inserir no texto da PEC. E eu tive que fazer que um esforço hercúleo, como relatou em segundo turno, para dizer a eles que matérias de PEC, de propósito de meia constitucional, de texto da Constituição, não são matérias que podem ser tratadas por resoluções internas. A começar pela recap, secretário. Eu só não tenho noção do trabalho que esses policiais penais nos deram cobrando a recap, a ponto de eu ter que fazer um texto, fazer vídeo esclarecendo. Olha, ninguém cria DOSP no texto da Constituição. Puma, Metropol, Divisão de Tóxicos. Doutor, eu só não tenho noção como é que... Como é que eu vou escrever DOSP no texto da Constituição? Assim como também não posso escrever recado. Então, eu tive que falar isso didaticamente várias vezes, para que eles parassem de querer que o deputado colocasse no texto da Constituição aquilo que poderia ser uma resolução do secretário, como foi o COP. É um ato meramente administrativo. Eu até, há pouco tempo atrás, durante a tramitação, comentei que o doutor Joaquim se faz presente ainda aqui, acompanhando os trabalhos aqui, que achava até desnecessário ele trazer nomes de delegacias para dentro do texto do PLC, não PEC, porque isso poderia dificultá-lo muito a chefia da Polícia Civil numa mudança, numa ampliação, numa realocação, numa redivisão, redimensionamento da estrutura de delegacias. Então, você imagina o que nós passamos durante a tramitação da proposta de emenda à Constituição. Temos certeza que buscamos fazer aquilo que era o melhor. E a carga horária tinha, eu estou tocando o assunto porque tinha cobrança, põe a carga horária, deputado. A carga horária não é texto da Constituição. Nós queremos aqui aproveitar o momento, secretário, o deputado João Leite e eu foram muito cobrados, o deputado Alegrilo foi muito cobrado, o deputado Acheira foi muito cobrada, com relação aos administrativos. Também queriam que eu escrevesse o nome do cargo lá no texto da Constituição, a ponto de eu ter que parar com eles aqui, nos corredores aqui, cerca de 100 pessoas e dizer para eles, olha, não escreve nome de um cargo no texto da Constituição. Isso é matéria, no máximo, de um PLC. Então, fizemos a menção de forma que fosse tratado em lei específica. Mas demos uma segurança a eles, e isso é muito importante que o senhor saiba, dessa cobrança enorme do servidor administrativo, do sistema prisional e do sistema educativo, para que eles sejam incorporados como servidores da polícia penal ou do sistema socioeducativo nas futuras leis. Não vou apertar o senhor muito aqui quanto à lei orgânica, não, porque nós já estamos em julho, mas quem sabe o senhor consiga tirar isso do papel e encaminhar ainda no segundo semestre, junto com a CEPLAG, que é um desafio grande, mas seria muito importante que o senhor mandasse um desenho aqui do PLC, da polícia penal, para que a gente pudesse delinear melhor a forma de ingresso, o nível de escolaridade, os níveis hierárquicos, a forma de se proceder hierarquicamente, tudo isso, eu lembro, secretário, que eu cheguei a conversar com o meu querido e professor, que é esse que nós podemos chamar de professor, não é, João? Nosso Antônio Augusto Júnior Anastasia, por várias vezes, ele ainda é governador, vice-governador, o secretário, desde aquela época a gente já cobrava essa lei orgânica, então, da polícia penal. Então, seria muito importante, quem sabe o senhor faça um esforço nesse segundo semestre para cobrar do governo do Estado, para cobrar do governador, da CEPLAG, o envio do PLC. É muito importante, nós não podemos ter uma força policial composta por 17, 18 mil homens, a segunda maior força do Estado, sem que haja um estatuto, uma lei orgânica, definindo competências, cargos, estrutura, cargo horário, identidade, direitos, deveres, prerrogativos, porque é uma força policial e tem que se tratar de forma específica, porque tem uma carreira específica. Então, o que é inicial na minha fala, eu deixo esse apelo, mas conforme a gente tem procedido aqui, vou passar a palavra à luz do deputado da delegada Sheila, vice-presidente da comissão, que fará os questionamentos iniciais. Agora, nós vamos pedir aos deputados que sejam mais breves por causa do adiantar da hora. A palavra, deputada... Deputado, só em complemento àquilo que a excelência disse, com relação ao recap, é importante que você esclareça isso. A ideia do recap foi a ideia nossa, eu não conhecia a ideia do recap antes de chegar aqui. Então, o grupo de recaptura é um grupo que já existia em outros estados e a gente, desde o começo, queria implantar aqui. E já tem uma resolução já no forno para sair o recap. Pois é, e isso é muito importante, secretário, e a sua chefe de gabinete que acompanha milimetricamente essa situação. E eu falava para o professor, nós temos competências delineadas de outras duas instituições. Sim. E o secretário conhece isso muito bem. Polícia Militar e Polícia Civil. Então, eu não posso criar uma estrutura de uma unidade policial e que as competências da Polícia Civil ou da Polícia Militar sejam subtraídas em algum momento. Então, por isso que tem que partir lá do secretário de Justiça e Segurança Pública, porque ele vai chamar o doutor Joaquim, vai chamar o comandante da PM, e eu falo, olha, nós estamos aportando esse texto, não é, Sheila? porque isso aqui a gente consegue delinear assim, 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 determinar as circunstâncias, o momento, a forma de atuação, padronizar e a coisa ficar bem amarrada, porque o senhor sabe o que significa isso. Nós já temos de vez em quando algumas arestas, graças a Deus, em muito tempo que a gente não tem, não é, doutor Joaquim? Graças a Deus que não tem, mas de vez em quando a gente tinha. Eu falo isso porque eu vivi-se aí rua durante 15 anos da atividade policial, alguma aresta esbarrando a competência, ora da Polícia Civil ou da PM. E aí, quando você entra com a Polícia Penal, a gente tem que ter esses erros. E esses erros, o senhor, juntamente com o doutor Joaquim e o comandante da Polícia Militar, vão ter tempo delineando ali, delineando aqui, falando, olha, é assim, a sua função é essa. Então, é bom que o senhor esteja aqui para nos ouvir, para ouvir um pouquinho do nosso lado, da nossa experiência e que possa ser criado sem problema, pelo lado do secretário através de resolução. mas não no texto da Constituição, como alguns desejavam. Outra coisa também, deputado, só o segundo ponto que foi a... Qual foi o segundo ponto? Agora não foi... A... A lei orgânica. Eu acho que ninguém melhor do que ninguém que a própria Polícia Penal para poder saber falar a respeito da sua carreira. Então, qual é a intenção do governo agora? Nós vamos nomear uma comissão e essa comissão vai ser a comissão encarregada da criação da lei orgânica. Obviamente que vai passar pelo governo, vai ter pessoas do governo atuando junto com essa comissão, mas essa resolução da comissão também está no forno, deputado. Eu não digo que a própria lei orgânica que saia no segundo semestre, basicamente, eu acho isso impossível. A lei orgânica... Não, mas eu vou continuar torcendo. Não, ok. Torcendo e cobrando. Mas está o doutor Joaquim aqui de Testemunha, a lei orgânica da Polícia Civil demorou oito anos. Então, a gente quer fazer uma coisa muito bem detalhada, então é importantíssima essa comissão, inclusive com os sindicatos participando, para que eles próprios coloquem exatamente o interesse de cada um deles. Tem hora que eles querem colocar tudo, até a escada para o céu, tem hora que quem está do lado de fora é assim. O vereador ali sabe como é que é legislar, não é, vereador? Tem hora que até a escada para o céu, quem está do lado de fora, não é possível. Ah, deputado, por que o senhor não colocou isso, 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 não pera e ceda, mas, olha, o deputado também tem limitação. Não adianta eu colocar demais depois haver o veto e o veto acabar atrapalhando. Então, ninguém pode tudo, nem o legislativo, nem, se bem que uma parte do judiciário está achando que pode tudo, viu, doutor Rogério Greco? Um tal de, umas decisões estapafúdias, absurdas do STF. É quase sempre. Com a palavra da deputada Sheila. Boa tarde a todos, mais uma vez. Na pessoa aqui do nosso presidente, sargento Rodrigues, cumprimentar a todos os demais colegas parlamentares, aqueles que estão online, nosso chefe de polícia, que ainda está aqui presente, o subsecretário, o pessoal da Sejuspe, e, de forma muito carinhosa e respeitosa, o nosso secretário, Rogério Greco, que foi meu professor, estudei nos livros dele, bons livros, boa doutrina. Seja sempre muito, muito bem-vindo a essa casa. Parabéns pelo excelente trabalho que desempenha frente à Sejuspe. Ter seu nome como secretário engrandece o nosso Estado, o senhor pode saber disso. parabéns pela apresentação. Dizer que a gente vem acompanhando todo o progresso da polícia penal no Brasil, já durante essa legislatura. Já houveram muitos avanços. A aprovação dessa última PEC aqui nessa casa foi mais um avanço. Tenho certeza que o senhor está sendo cauteloso na construção da lei orgânica, que é importante e necessária. E, se Deus me permitir, terei a honra de estar trabalhando nela também aqui nessa casa para estarem resguardando os direitos do servidor polícia penal. Secretário, não sei se o senhor trouxe essas informações, mas eu gostaria de saber sobre o andamento das obras do Seresp de Juiz de Fora, uma unidade muito, muito importante para o Estado de Minas Gerais e para toda a Zona da Mata. Eu estive lá pessoalmente, junto com o deputado federal Charles Evangelista, e nós sentimos uma certa dificuldade, principalmente em relação a equipamentos. Eles estão com muita boa vontade. Eu vi diretores, inclusive, colocando a mão na massa, trabalhando lá mesmo, para o término das obras. Mas tem faltado equipamentos de EPI para o pessoal que está trabalhando lá, e mais algumas coisas. e essas vagas são importantes demais. E já gostaria de fazer aqui uma colocação, que é uma opinião que eu tenho, que nós precisamos de muitas vagas no sistema prisional, muitas mesmo. Nós percebemos pessoal de algumas ONGs, de algumas entidades, aí brigarem, dizerem que as cadeias são superlotadas, que o tratamento aos presos realmente é desumano por conta da superlotação, mas, ao mesmo tempo, eles são contra a criação de novas vagas. E o que nós percebemos em relação a isso é que eles não estão brigando por um tratamento digno nas cadeias, mas sim pela soltura de criminosos, para que coloquem criminosos nas ruas, porque é um contrassenso. As cadeias estão lotadas, não, não podemos utilizar nenhum real para a construção de novas vagas. Nós precisamos, sim, construir muitos presídios e novas vagas para colocarmos bastante criminosos lá na cadeia, que é o lugar deles. Parabenizar o senhor também pela questão da prevenção. Sabemos que a prevenção é importante, as políticas públicas, escola em tempo integral, os projetos sociais fazem toda a diferença. Mas, já deixar aqui uma colocação muito breve também. O senhor quer uma sumidade no direito penal muito bem relacionada. Precisamos brigar muito para uma reestruturação organizacional das nossas leis e dos criminais no Congresso Nacional. Precisamos disso com urgência, doutor Rogério. O senhor quer ir um penalista. Nós precisamos fazer com que as penas que nós temos sejam, de fato, cumpridas. Foi condenada a 30 anos, que fique 30 anos. Não igual aquela mocinha que matou a família, pegou 19 anos, caiu para 16, cumpriu 10 e está na rua, virou série no Netflix. Isso é um verdadeiro absurdo. Nós não podemos aceitar isso. E o senhor é uma das pessoas que pode nos ajudar para fazer essas modificações. Porque lugar de preso é na cadeia. É só assim. É servir de exemplo mesmo. E eu não sou a favor também de falar que cadeia foi feita só para ressocializar presos. Nem os pensadores da cadeia pensam isso. Também, alguns ressocializam, mas eu acho que a cadeia foi feita também para punir e servir de exemplo, que eles fiquem lá e também para parar criminosos, principalmente os psicopatas que não mudam nunca. Senão eles vão sair de lá muito cedo e praticar mais crimes e vai virando sempre aquela bola de neve. Nós precisamos pensar na vítima. Sim. Basicamente, na vítima. As nossas leis precisam ser construídas nesse sentido. Sim, concordo. Não é, doutor? Sim. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho, desculpe aí pelo desabafo, mas quando a gente fala, pensa nessa questão aí do preso, a gente não tem como deixar de fazer essas considerações. E sobre a cadeia lá de juiz de fogo. Obrigado, deputado. Com relação a... Secretário, só um segundinho. Eu vou reforçar aqui, não sei se a Sheila falou da questão do efetivo, Sheila, chegou a falar? Não. Não? Então, só para a gente emendar aqui uma das perguntas que nós faremos. Bom, vou deixar o senhor responder para não ficar muita coisa. Não, não, é rápido. O senhor fica à vontade. Sim, porque dentro dessa previsão dos 77 milhões, o nosso próximo foco vai ser justamente as unidades de juiz de fora. E já começam no final do mês. Ah, que bom. Então, se Deus quiser, num prazo mais curto de tempo, já vai estar tudo resolvido. Vai. Pronto. Ok. Secretário, algumas perguntas aqui, algumas o senhor já até, inicialmente, já falou por elas, de forma mais ampla. Foi a questão dos concursos. Sim. Nós temos aí a evolução do quadro que a gente pegou aqui, junto com a nossa consultoria, a gente acaba tendo aqui um déficit que a gente enxergou aqui no efetivo da Polícia Penal, 21,5, que é o déficit que a gente tem aqui atualizado, e sócio-educativo de 53,2. Aí o senhor trouxe aqui a... Deixa eu ver aqui. Evolução, carreira... Então, nós temos esses dois déficits aqui. E, por outro lado, nós temos alguns concursos em andamento. Sim. A primeira pergunta, secretária, qual o planejamento para a recomposição do efetivo considerando o déficit de policiais penais de 21,5 e dos agentes de segurança sócio-educativo que é de 53,2? Qual a previsão, o cronograma para novos concursos e ou convocação de excedentes? Essa é a primeira pergunta. Também, esse assunto, secretário, foi por demais debatido aqui, e o senhor já veio até com uma... talvez uma parte da resposta. Quais medidas têm sido adotadas com vistas a evitar as ilegalidades e garantir a publicação e o pagamento decorrente em tempo árduo dos atos de promoção e ou progressão, promoção e ou progressão devido aos policiais penais e agentes de segurança sócio-educativo que atendam os requisitos legais para concessão desses direitos. Eu estou falando daqueles que atendem aos requisitos legais. Essa comissão continua recebendo denúncias de atrasos excessivos para publicação e pagamento dos atos de promoção e progressão mesmo após o preenchimento. E aqui, inclusive eu cheguei até a mostrar à delegada Cheira uma mensagem que a gente recebeu aqui de um policial penal reclamando desse prazo e trazendo aqui inclusive uma demora enorme na... Aqui, olha. Boa tarde, Sargento Rodrigues. Nos ajude, por favor. nós, policiais penais, agente barra, agente penitenciário, esperamos cinco anos para receber uma promoção que nos valoriza com menos de R$ 100. Quando a promoção coincide com a progressão, a secretária só publica a promoção, nos fazendo esperar quatro anos para uma progressão que deveríamos aguardar dois anos para progredir. As coisas ficam pior, pois a secretária nos tira uma progressão por causa da promoção. Isso nos prejudica muito. Então, assim, desse tipo de mensagem a gente tem recebido inúmeros mensagens. Então, assim, não é fácil tratar da matéria, a gente sabe disso. Nós tivemos aquela interpretação iniciada durante a gestão do general Mário Araújo, estavam dando um contra o C, contra o V, uma outra lei que tratava dos técnicos da fazenda, agrícola, agentes fazendários, que não era lei que tratava da carreira, para simplesmente bater um carimbo do nome e falar que não tem direito. Tanto é que nós tivemos aquelas, se eu não estou equivocado, secretário, quase 3 mil pendências judiciais exatamente por uma interpretação. Uma das coisas, secretário, eu vou repetir aqui para o senhor, para isso ficar gravado na memória do senhor, nós dois que já temos bastante tempo de serviço público, o senhor e eu, nós temos muito tempo, eu estou achando até eu ter um pouquinho mais que o senhor, porque foram 14 anos, não deu 15, mas deu 14 anos na Polícia Militar e 23 de mandato, então 23,5, então 23,5 com 14 e pouco lá já estão quase 38 anos de atividade pública. E uma das coisas que ao longo desse tempo todo eu percebi, talvez o vereador aqui vai ter essa mesma percepção, ao longo do tempo eu percebi que é muito mais fácil para a administração pegar o carimbão do não, bater no documento e mandar a pessoa embora. Muitas vezes porque você não quer encontrar a solução. E isso não acontece, não é só com o cidadão que bate a porta. Aí eu estou falando de uma cultura, secretário, não é da sua pasta, é uma cultura da administração pública. O senhor viveu lá 30 anos no MP. Então a cultura da administração pública em todas as suas esferas e poderes. Então o cidadão bate no balcão da administração pública, parece que é mais fácil você pegar aquele carimbão do não, bater no documento e falar não é que não do que tentar encontrar uma solução. E no caso das progressões e promoções dos policiais penais e sócio-educativo, a gente viu isso na prática na gestão do secretário do general Mara Araújo, que foi uma farra do carimbo do não. A ponto de quê? A ponto de se judicializar, Sheila, 3 mil promoções. Isso adoece o servidor, isso mata de raiva o servidor. Porque você imagina, se bate o carimbo do não para o cidadão lá fora e quando bate o carimbo do não para o servidor público. Isso é algo que incomoda muito. Então, assim, é algo, secretário, talvez o senhor não consiga fazer a entrega, o encaminhamento pelo governador do projeto de lei da lei orgânica, mas esse seria um legado que o senhor poderia deixar, porque para o senhor é mais fácil. O general até entendia, porque ele era general, mas ele não entendia muito de caserna do Exército, de logística, de distribuição, de uma série de coisas. Mas ele não entendia a complexidade do direito, coisa que o senhor bate o olho e só tem mais liberdade. Não, isso aqui pode mandar fazer e se não fizer aqui, nós chamamos aqui e vamos tirar o carimbo do não e vamos dar um parecer favorável, porque, por causa do conhecimento que o senhor tem do direito, e não é só do direito penal, aqui realçado pela deputada Cheira, mas também do direito constitucional e do direito administrativo que rege essa matéria. Então, eu queria fazer esse apeiro para o senhor. Fiquem aqui as duas primeiras perguntas, mas um apeiro especial. não deixe essa pasta sem que o senhor consiga desembolar ou, pelo menos, falar assim, daqui para frente não vai acontecer mais, porque isso adoece, secretário, isso adoece, o cara passa uma raiva. É direito. Exatamente por isso, porque é o direito dele. E aqui nós temos até um... Eu até trouxe aqui, secretário, assessoria nos encaminhou, teve o trabalho de pegar uma decisão do STJ, falando desse assunto, uma decisão aqui do STJ, onde o STJ se manifesta claramente. Não há, porque aí vem a CEPLAG, vem a Fazenda, com os pareceres deles, que os pareceres deles eu já conheço. O parecer de CEPLAG e de Fazenda, a maior parte deles, 90%, é só assim, eu vou dizer não para evitar o crescimento vegetativo de folha. E foi a minha malícia no exercício da atividade parlamentar que enxergou isso. Eu vou lá na Fazenda, vai para não, faz um parecer. O parecer, quando você está olhando, o parecer, todo o contorno jurídico era na direção de evitar crescimento vegetativo de folha, ou seja, de gasto maior. Então, esse acórdão, essa jurisprudência aqui do STJ, fala claramente que teve o direito para encher os requisitos, não há de se invocar a lei de responsabilidade fiscal. Se ele tem o direito, conceda-lhe o direito. E muitas das vezes, a Sejuspe, no passado, utilizou, desde o dispositivo, a Fazenda vem utilizando, a CEPLAG vem utilizando. Então, fica aqui as duas primeiras perguntas e o apelo também desse deputado que tudo que pode fazer para ajudar, a gente tem feito aqui em vários pontos, que a Secretaria às vezes tem uma certa dificuldade, e tem contato com o nosso apoio aqui. Sim, obrigado, deputado. Com relação à primeira indagação de respeito aos concursos públicos, eu tenho só alguns dados importantes aqui. Então, nós já temos o concurso da gente sócio-educativo, já tem banca definida, o IBFC, o contrato já foi assinado à primeira reunião realizada em 2 de julho de 2022, comissão de concurso iniciou a elaboração do edital com a instituição, e, conforme o cronograma, temos aí 20 dias para isso. Então, a primeira versão será enviada em 7 de julho. Então, essa necessidade do sócio-educativo basicamente já vai estar sendo suprida. O concurso dos policiais penais, nós já estamos já na etapa dos exames médicos, são 2.420 vagas, obviamente que elas não serão suficientes para preencher esse vácuo que nós temos no sistema profissional, mas a ideia nossa da Secretaria é a realização periódica de concurso. E já está na terceira etapa, a etapa dos exames médicos. Então, esse I que ocorrerá no período de 4 a 22 de julho. Com relação às promoções e progressões, deputado, as informações que eu tenho na nossa Secretaria é que, com relação aos ativos, ela tem sido paga em dia, ela está em dia. O nosso atraso era tão somente com relação ao último mês dos inativos. Mas eu posso confirmar essa informação e passar para a Vossa Excelência. mas não tem tido atraso nisso. Tanto é que, desde o nosso último encontro da Assembleia, fiscaliza inclusive com a sua cobrança, nós fizemos essa força-tarefa justamente para isso. Porque a gente entende também que é um direito. E direito é direito, o direito não se discute. Então, por isso que nós fizemos essas quase 12 mil promoções e progressões. Ok, secretário. Dando continuidade aqui, tem umas mais difíceis, outras mais fáceis. O secretário. Tranquilo. A lei orgânica, o senhor já, de certa forma, já falou. Quais as medidas, mais duas perguntas aqui, secretário. Quais as medidas para a melhoria das condições de trabalho na Polícia Penal e no sistema socioeducativo com relação a instalações físicas, viaturas, armamentos, equipamentos de proteção individual? Ressaltando que a comissão continua recebendo denúncias. inclusive sobre a questão do EPI, o prazo de validade atestado pelo fabricante do produto. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Quais as medidas adotadas para a promoção da integração das forças de segurança pública, planejamento, inteligência, operações conjuntas, troca de informações, com vistas ao aprimoramento da Polícia Estadual de Segurança Pública, entre outras medidas que a secretaria tem até mais facilidade para promover esse encontro, pelo fato do secretário poder ser um ator externo à Polícia Civil, à Polícia Militar, e isso é fundamental, até pela própria experiência que o secretário acumulou ao longo desse tempo, exercendo atividade pública. O que tem sido feito? Eu vou dar um exemplo, secretário. nós tivemos aquele episódio lá do acidente daquele veículo, que o senhor mandou aqui os diretores, a viúva tem cobrado da gente, eu tenho feito algumas cobranças do próprio Rodrigo Machado, ele tem agilizado lá a documentação, uma assistência mais próxima à família. Aquele episódio mostrou que a viatura realmente estava com pneu careca. no frigido dos ovos sobrou para o policial, o próprio policial, a vítima, a vítima fatal, que, segundo aquilo que foi dito durante a audiência pública, não teria observado a manutenção do primeiro escalão e a avaliação do veículo. Mas ficou constatado, e o senhor mesmo utilizou a fala do senhor durante um dos encontros, que o pneu estava careca. E a gente pode evitar, pode evitar que o pneu da viatura esteja careca, porque nós estamos, primeiro, ali conduzindo profissionais da segurança pública, policiais penais que estavam conduzindo a viatura. Segundo, que também estava sendo conduzido um preso. Ao ser preso, ele está custodiado. Ao ser custodiado, o Estado tem o dever de zelar pela integridade, por mais que a gente, por mais monstruoso que ele seja, enquanto está custodiado, ele tem essa garantia da sua integridade física. Então, aquele episódio demonstrou. Eu estive aqui, secretário, isso imagina, eu estive aqui no Cerebro da Gamileira, fiz uma visita, depois o senhor poderia, não sei se o senhor já teve a oportunidade, eu percorri algumas salas onde o setor administrativo, o servidor administrativo percorre, trabalham, olha, eu saí de lá numa tristeza enorme. Então, é muito importante que o secretário, por exemplo, trabalhe incansavelmente, por exemplo, para uma melhor condição, melhor condição de higiene, e uma condição salubre, por exemplo, nos alojamentos da Polícia Penal. Eu até tenho feito um contato com eles e feito um compromisso com eles, que já no próximo ano nós focaremos as nossas emendas voltadas para os alojamentos. A gente tem feito aquele kit de distribuição, está chegando no Estado inteiro, para todas as unidades, sócio-educativa e da Polícia Penal, mas agora nós queremos dar um conforto. Eu fui abordado pelo diretor-geral, pelo superintendente, lá que me acompanhou na visita, e ele falou, deputado, nós precisávamos aqui, pelo menos, de armários, armários individuais para colocar a nossa roupa, para a gente poder trocar de roupa, tomar um banho e tal. Então, eu queria fazer essa pelo senhor, quando a gente fala aqui, dessa questão dos equipamentos, instalações físicas, um mínimo de dignidade para os policiais penais. Os desafios são muitos, a gente sabe que são muitos, mas se a gente chega para trabalhar, você tem um computador, igual eu vi lá, o computador cair nos pedaços em toda a área administrativa que eu andei, do Cereza, a Rambineira, nós estamos falando de algo que está aqui na capital. Imagine algo que está lá em Salinas, em Taiobeiras, em São Francisco, em Januária, só imagina a dificuldade que esse pessoal tem lá. Então, seria muito, de muito bom ouvir que o senhor, e a assessoria do senhor que está presente aqui, prestar essa atenção. O alojamento dos policiais penais precisa urgentemente de um olhar voltado para a dignidade desse servidor. Secretário. Muito boa a sua colocação, deputado, e vai ao encontro exatamente das metas da Sejuspe. Então, nós tivemos o cuidado agora também, deputado, com essa verba de 77 milhões, que eu falei com a deputada Sheila também, que um dos focos é a juiz de fora, um dos nossos focos também é que é o Seresto da Gameria. Então, eu já pedi para a nossa SCOM, então, nós já estamos fazendo as filmagens do antes, do durante e do depois. Eu espero que no espaço mais curto possível eu venho aqui já com o depois e mostrar realmente qual foi o resultado. Com relação à aquisição, a V. Exª sabe que nós contamos muito com as emendas parlamentares, muito, e se não fosse a Assembleia uma parceira que nós temos, grande parte das entregas não seriam feitas. Mas, com tudo isso, com todo o esforço que o governo tem feito, para que só tenha uma ideia, com relação aos bens adquiridos, foram 125 computadores novos, num total de 459 mil reais, munições, armamentos, colitos, balíticos e aspargidores, num total de 8 milhões, quase 9 milhões, 518 rádio-transceptores, portáteis digitais, num total de 2 milhões, 53 caminhonetes e sela que foram entregues agora, 28 veículos para o sistema socioeducativo e um veículo convencional. Ou seja, obviamente que o problema é muito maior do que isso, isso, o que a gente faz, na verdade, o que a gente tenta é amenizar um problema que é um problema grande, são quase 190 unidades prisionais, então a gente precisa realmente dessa parceria com a Assembleia. E com relação à nossa parceria, deputado, vale lembrar que um dos nossos primeiros encontros foi com a Vossa Excelência que foi entregar o kit e esse kit nós levamos lá no almoxarifado, o almoxarifado era o lugar que nós fomos ver os kits. E por que eu estou falando, me lembrando desse almoxarifado? O nosso almoxarifado quase não falta absolutamente nada. Então, se há um problema com a viatura, se há um problema de unidade, necessitando de alguma coisa, porque muitas vezes as pessoas nem sabem que nós temos isso no almoxarifado. Então, a parte da iniciativa do diretor exatamente vê as necessidades e solicitar a SEJUSP. Então, a gente tem quase 100% das nossas peças de reposição, incluindo os próprios pneus que a Vossa Excelência citou. Então, a gente tem realmente feito esse esforço de entrega e eu entendo, obviamente, que recentemente nós fizemos a inauguração, estou vendo meu querido amigo doutor Joaquim aqui, vendo a inauguração da CORE. E eu dei uma palavra rápida nessa inauguração e dizia o seguinte, deputado, desde 2007 que eu comecei a fazer instruções no BOP do Rio. E a primeira vez que eu cheguei no BOP era uma unidade elite, talvez uma das mais especializadas do Brasil, da Polícia Militar, com uma expertise muito própria, que é o combate, referência internacional. Quando eu cheguei na unidade, deputado, eu quase caí para trás. Um banheiro destruído, um alojamento destruído do BOP, do BOP. Então, quer dizer... Do BOP do Rio. Naquela época, em 2007. E, para que você tenha uma ideia, na época, o BOP recebia daquele governo corrupto, naquela época, o governo Sérgio Cabral, recebia uma média de 7 mil reais por mês para manter um rancho com 400 homens. Ou seja, era fadado a um sucesso, só que as pessoas se sensibilizavam com o próprio batalhão e faziam com que o batalhão funcionasse. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente pega um sistema falido, pega um sistema quebrado e a nossa meta, a meta dessa nova administração é realmente colocar isso em níveis internacionais, como aconteceu com a delegacia da Core. Então, eu fiz nessa fala minha da Core, quando você entra naquela delegacia, não é, doutor Joaquim? Olha para aquela unidade, uma unidade de operações especiais trabalhando com dignidade. E é isso que a gente quer para todo o sistema. É inadmissível que um servidor público trabalhe sem dignidade. Então, isso vai acontecer, nós temos essa verba de 77 milhões e o nosso foco são as 10 piores unidades prisionais. Ok, doutor Rogério Greco. Há duas questionamentos aqui que a gente fará por requerimento. Eu solicito a consultoria em relação ao cumprimento da lei 23753, que trata do banco de dados com informações relativas às armas de fogo e munições, e também as medidas adotadas pela Sejus para contribuir com o cumprimento da lei 23754, que dispõe sobre o registro e a divulgação de dados, ela tinha violência. Por fim, também, a lei 23871, com as medidas adotadas pela Sejus para publicar, normalmente, o número de policiais penais e agentes de segurança sócio-educativo mortos ou feridos em serviço ou em razão dele. Essas nós faremos por requerimento. Mas eu quero aqui trazer outras duas questões muito importantes, secretário. A primeira, quais as medidas adotadas visando a prevenção ao suicídio de policiais penais e agentes de segurança sócio-educativo com o montão de recursos financeiros destinados a programas e ou políticas públicas dessa natureza? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, essa, na verdade, são três, três últimas. Como está o fornecimento de alimentação nas unidades do sistema prisional e sócio-educativo, considerando que as denúncias de entrega de refeições sem condições de serem consumidas pelos policiais. É outro ponto importantíssimo que a Secretaria, a Sejus, precisa cuidar. Sim. Ah, deputado, mas essa é a comida que serve para o preso. Então, um tem que fazer, outra licitação apartada. Vamos ter que tratar isso separado. A continuar do jeito que está, uma comida que serve para o preso é uma, outra comida que vai para os policiais penais e servidores administrativos, deve ser outra, porque aí, sim, a Secretaria tem uma condição de exercer um controle mais rígido. E, por fim, secretário, e não menos importante, nós temos aqui uma lei que nós aprovamos, e eu tive a oportunidade de ser relator da matéria, que é a Lei 23.750, que estabelece normas para contratação por tempo determinado para atender à necessidade excepcional e temporária. E o dispositivo no artigo 22 dessa lei estadual, que fala que é vedada a adoção do modelo de coagestão, terceirização, instrumentos semelhantes nas atividades finas das unidades de internação do sistema socioeducativo. E lá no parágrafo 3º do artigo 22, segundo, a vedação e a adoção do modelo de coagestão de que trata o CAPT, entrará em vigor em 24 meses após a publicação desta lei. A lei é de dezembro de 2020, portanto, os 24 meses se findará em dezembro de 2022. Há reclamações, secretário, que a Sejuspe, através da pasta do socioeducativo, estaria autorizando pessoas do Instituto Elo a exercer funções que seriam dos agentes socioeducativos, dirigindo veículos caracterizados. E eu sei como é que é que o senhor pensa a respeito disso. O senhor tem um pensamento muito semelhante ao nosso de fortalecimento do agente, do servidor público. Isso, para mim, isso é o que nos traz uma certa tranquilidade de lidar com o senhor com essa matéria. O apelo que a gente faz, muitas vezes, secretário, quem não é policial de carreira ou quem não é do ramo, igual o senhor é promotor de justiça por muito tempo, não entende isso. Às vezes, o senhor está cercado, às vezes, de assessores que não veio da área e não é do ramo, que ele acha que isso é comum, que isso, ao ser implantado, é muito tranquilo e não é. Há uma resistência enorme por parte dos agentes socioeducativos de que o Instituto Elo avance nas suas competências, extrapole a sua competência, que é o terceirizado. E aí, a comissão sempre é provocada. Eu queria que o senhor tivesse uma atenção especial, que o senhor reunisse com a equipe do senhor e dissesse exatamente aquilo que eu estou aqui dizendo para o senhor, olha, eu sou do ramo, vocês não são, então vocês não sabem como é que esse trem aqui é recebido lá na ponta da linha, no chão da fábrica. Para vocês é que, não, nós temos um decreto do governador aqui, que isso aqui pode, não tem problema, porque é assim que foi respondido para eles. Não, nós temos um decreto aqui do governador que pode sim, mas às vezes, secretário, quem está dando essa resposta não é do meio, não entende, não entende a cultura organizacional do segmento da segurança pública, o senhor entende, o senhor é diferente. Então, seria bom que o senhor tratasse esse assunto internamente, buscasse reduzir os espaços do privado no sócio-educativo, que eles limitassem apenas aquelas competências que ali devem ser deles e não extrapolar. Isso tem gerado uma insatisfação enorme. E é ruim, sabe por quê? O senhor chega, o senhor faz um punhete de coisa avançar, avança a funcional, avança o uniforme, avança na polícia penal ali, aqui, como o senhor disse aqui, a própria carga horária foi um ganho enorme, a evolução da resolução, que ficava batendo cabeça, porque a lei orgânica não chega, não sai, não sai, aí a carga horária também não sai, aí vem o outro, e às vezes o outro está subordinado ao senhor, e o outro vai e toma essa medida, e quando toma essa medida, o senhor falava, espera aí, o que aconteceu, por que esse pessoal está insatisfeito? Eu estou dizendo com todas as letras que essa insatisfação existe, e eu queria que o senhor pegasse a lupa que o senhor tem pela expertise, pela experiência, e desse uma olhada com carinho nessa questão do sócio educativo. Obrigado, deputado. Com relação à primeira indagação, realmente a gente, a preocupação nossa maior é com a tropa, com a saúde da tropa. Então, a gente tem essa, a gente tem uma diretoria específica de atenção à saúde, que cuida especificamente do servidor, procurando evitar, diminuir esse índice absurdo de suicídio, que não acontece só na polícia penal. Hoje, a segurança pública adoeceu. Então, é uma preocupação nossa com a segurança pública como um todo. Com relação à alimentação, isso também é um foco de preocupação nossa desde o começo. Deputado, só para que você tenha uma ideia, a Sejuspe, ela levantou que havia uma empresa que se habilitava no processo de licitação para poder fornecer a alimentação e essa empresa desistia do contrato, abandonava uma vez, desistiu a segunda vez, desistiu a terceira vez e acendeu o sinal vermelho. Nós entramos em contato com a Polícia Civil em dezembro do ano passado e através de um trabalho de investigação fantástica da Delegacia de Fraudes, nesse mês passado eu estive lá prendendo o sujeito em Nagoa Santa. Porque o que acontecia? Ele abandonava o contrato para que o segundo, que era a laranja dele, assumisse o contrato com valor superior ou obrigasse a... Imagina. Ou obrigasse. Então, eu fui pessoalmente prender. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com isso, sabe, deputado? Então, por isso que eu falei aqui no começo que o nosso sonho eram as coisas... Acontece de tudo. O 7-1, eu vou te falar, o doutor Joaquim, o 7-1 é um cara corajoso demais, E agradecer. O bisdanado tal do 7-1, não é? Vai ter coragem assim, não é? E a Ana despertou o sinal vermelho da Ana Falcão e nós fizemos essa procura, a Delegacia de Fraude fez um trabalho de investigação belíssimo e enviamos nota de elogio inclusive aos policiais que participaram dessa investigação e é só o começo do novelo e vem muita coisa pela frente. E isso, e é só para demonstrar um pouquinho dessa nossa preocupação. E com relação aos agentes socioeducativos, a gente sabe, deputado, a gente tem o mesmo pensamento, o agente socioeducativo exerce a função pública de Estado, indelegável, intransferível. E de segurança pública e nós temos esse convencimento. Sim, sim. E é até bom o senhor tocar nessas ações, porque tem muita gente vivendo no mundo da poesia, viu, doutor Joaquim? Tem muita gente e quando eu falo muita gente eu começo por deputados, deputados, deputadas, não é, Sheila? Nós que somos da segurança é uma pensão diferente. Deputados, advogados, colegas nossos advogados, não é, secretário? Defensores públicos, promotores, juízes. Então tem uma turma aí que parece que eles andam no mundo assim, menor infrator. Às vezes o cara cometeu latrocínio. É tratado com carinho, com uma benevolência, só que o que ele cometeu, o ato infracional análogo ao crime, foi latrocínio. O legislador, para dar um momento poético, um momento lírico, um momento até bucólico, vamos dizer assim, doutor Joaquim, falou assim, não, ele cometeu um ato infracional. Mas o que é? cometeu latrocínio. E eu nunca vou deixar, enquanto eu estiver aqui, sentado aqui na cadeira de deputado, de lembrar do nosso companheiro Alexandre Werneck, gerente, viu, doutor Sami, aqui do PROCON Assembleia, cara de 46 anos, com a filha de 16, estava com a sua namorada lá em, na Serra do Cipó, numa pousada, no final de semana, tranquilo, descansando, como foi abordado por quatro indivíduos, dois deles poéticos, líricos, não é? Adolescentes, de 17 anos, praticaram o latrocínio, estoparam a mulher dele, a namorada dele, antes de matar, e botaram fogo no carro. Então, era gerente do PROCON Assembleia, chamado Alexandre Werneck e a Lígia Vigiano. Então, se os senhores pesquisarem no Google aí, agora, abrir o celular e colocar Alexandre Werneck, Serra do Cipó, vocês vão achar a matéria publicada por diversos jornais, para gerente. E foi morto por essas criaturinhas que eu coloquei aqui, eu comecei por deputados, para deixar claro, que eles vão lá e desenharzinhas e auréola de anjo neles e que os agentes sós do cativo lidam com eles o tempo todo, homicídios, latrocínios. Para começar, doutor Samir, você pode pegar o menor de 17 anos, aqui a Sheila, tem uma delegada, um promotor e um sargento aqui na mesa, todos nós com muita experiência, doutor Joaquim ali no fundo, pega o menor de 16 anos com 100 quilos de cocaína. Acontece o que com eles? Nada. Nada. Pois isso não está acontecendo com homicídio. Na época, mandato passado, doutor Joaquim, eu recebi aqui três delegados na audiência pública de passos. O deputado, a gente prende o juiz, só deixa 45 dias por homicídio. Então, os agentes sócio-educativo lidam com bandidos perigosos quanto mais, secretário. E ainda bem que eu falo isso, ainda bem que o senhor tem essa percepção pela experiência de como promotor, como operador do direito penal e por vivência, por experiência, sempre transitando no meio policial, que são bandidos e muitas vezes mais perigosos. Sabe por quê? Porque ele tem a certeza de quem, Sheila? Impunidade. Da impunidade. Então, por isso que o agente, o sócio-educativo, não pode ser visto que está cuidando de anjinhos com aurela na cabeça. Então, secretário, fiz questão de interromper o senhor. Não, não, deputado, foi muito boa a sua intervenção. Foi com base nisso que nós criamos o GAR, o Grupo Tático do Sistema Socio-educativo. Então, da mesma forma que a gente tem o GIR, que é o Grupo Tático do Sistema Socio-educativo, nós criamos agora o GAR. E agora... O senhor não teve resistência do outro lado, não? De novo? Sempre. Então, assim, mas cada um de nós cumpre o seu papel. Eu faço o que eu acho certo, eles fazem o que eu acho certo. Sim. Então, e nós temos agora esse Grupo Tático, que a ideia nossa também, deputada, é que agora os agentes do Sistema Socio-educativo vai ser um projeto piloto que a gente vai fazer, não fiquem mais dentro das unidades. Então, eles fiquem numa sede do Grupo Tático e vão ser acionados quando for necessário, para as cotas, transportes, se houver alguma rebelião. Então, eles vão exercer realmente a atividade típica de Estado característica da função. E ainda mais agora com a PEC, não é, secretário? Sim. Reforçamos, teve a reforma da Previdência com a Emenda 104 e agora, com a Emenda 111, que reforçou a tese da carreira típica de Estado dos agentes. E é bom que o senhor agora ajuda a dar esse contorno lá dentro da pasta do senhor. Ok, secretário? Ok. Deputada Sheila, a Excelência deseja fazer alguma consideração final? Não, é só, mais uma vez, agradecer a presença do secretário. foi um debate muito produtivo, agradecer também ao sargento Rodrigues pela presidência desse dia. Estamos aqui desde as nove da manhã, mas não estou nem cansada, porque o assunto é tão importante, tão relevante para toda a população de Minas Gerais que se torna uma agenda extremamente produtiva. e, só para finalizar, secretário, não sei se estou enganada, mas acho que esse negócio de medidas socioeducativas só tem aqui no Brasil, ou é um dos poucos países do mundo que tem medidas socioeducativas? Não sei, deputada. Eu vou pesquisar a fundo, mas acho que é isso. Imagine, o senhor que é carioca, lembra aquele menininho que foi arrastado vários quilômetros de carro? Garoto João Hélio, de sete anos. João Hélio, de sete anos, não sobrou nada. Tinha um adolescente infrator de dezesseis anos lá dentro do carro, rindo e vangloriando que ele não era uma criança, era o boneco do Judas. Isso aí que ele falou. Ficou lá menos de três anos, foi solto. Em qualquer outro país sério que respeita as pessoas, ele estaria apreendido, mas perpetuamente, para sempre, porque não tem condições de viver em sociedade. Infelizmente, Sheila, o legislador federal, na edição da lei do Estatuto da Criança e Adolescente. 8.069. 8.069, barra 90. De vez em quando dá um... É, não, é normal. Dá um stilt, não é, secretário? Sim. Mas faz parte. A gente pega, não é, doutor Joaquim? A gente pega lá o artigo 121, paráfago primeiro, da lei 8.069, barra 90, e eles pegaram uma régua. Acho que o legislador estava com uma régua na mão, viu, Samir? Eles pegaram uma régua assim e falaram assim, olha, se furtar um celular, no máximo medida de internação de três anos. Se furtar um carro, máximo medida de internação de três anos. Se roubar um carro, máximo medida de internação de três anos. Se for um homicídio, três anos. Se for um latrocínio, três anos. Foi régua. Não tem dosimetria, não é, doutor Nelson? Não tem dosimetria, não tem a diferença do crime contra a pessoa quanto contra o patrimônio. Não existe. Por isso que fica aí esse tanto de gente fazendo essa coisa poética, Cheira, porque eles entenderam o seguinte, medida de internação privativa de internação máximo, três anos. Três anos, falam para um furto de uma maçã, um furto de um pacote de pão, de um pão salvado, vale por furto de uma bicicleta, de um carro, vale por roubo à mão armada, vale por homicídio, vale por homicídio qualificado, simples, por latrocínio. Qual foi a forma de aferir a hediondez do crime? Nenhuma, não é? Um desse serviço, não é, secretário? Que prestaram o legislador federal, os senadores e os deputados federais. E toda vez que alguém tenta mudar, é aquela guerra, não é? Aí vem a turma da esquerda, não é? Sim. E fazem, plantam, e divulgam a poesia, o mundo poético. Não, não pode. Há poucos dias atrás, eu vi esse cidadão que é candidato à presidência da República, que eu até falar, porque uma criança fumando um baseado que é preso, primeiro que a criança não é presa. Um vídeo desse cidadão aí. Primeiro que criança não é presa, não é, secretário? Eu nunca vi criança ser presa, criança não. Quem é levado para uma medida de internação já é adolescente, já não é criança. Então, começa por aí. Ah, só porque está fumando um baseado, é, primeira criança não vai ser presa. Segundo, quando é o adolescente, ninguém está falando, porque hoje ninguém vai preso por causa de um baseado, nem o maior, porque nós ficamos com o tipo penal em branco, não é, secretário? O tipo penal em branco, que é o artigo 28, da nova lei de tóxicos, ficou um tipo penal em branco. É a pena, não é, Cheira? Não tem a pena comer nada. Norma penal em branco. Nem o adulto, que quer fumar sua maconha aí, ele não está indo preso, comparar a criança. E aí, fica esse cidadão conversando, um munhão de borrachinha, pela imprensa fora, e nos seus vídeos, e dizendo isso. Então, é triste, viu, secretário, quando a gente chega nessa parte. Pelo menos, agora, nesse ponto, eu quero aqui render as homenagens ao senhor, focando nesse assunto sócio-educativo, principalmente, o senhor tem que conduzir de forma o melhor possível. não é a audiência pública, a audiência tem um formato diferente. E, como regimentalista, eu não posso aqui fugir das determinações, inclusive, da presidência da Assembleia. O Assembleia Fiscalista tem outro formato de audiência pública. Então, secretário, eu queria dizer que o senhor continue firme na defesa dos agentes de Estado sócio-educativo, porque isso é importante, a gente ter uma pessoa que pensa que não vive num mundo lírico, num mundo poético, um mundo que não existe, num país de alívio, como alguns, e eu comecei pelos deputados, que aqui também tem deputados, eu penso assim, deputados e deputadas, depois fui para promotor, para juiz, para desembargador, para defensor público, para advogados, que tratam essas pessoas. Só param de tratar quando é vítima, ou alguém muito próximo é vítima, aí começa a pensar um pouquinho diferente. Então, eu queria agradecer ao senhor pela participação aqui no Assembleia Fiscaliza. O apelo que eu faço em relação às condições dignas dos servidores, policiais penais e sócio-educativo, que o senhor continue, que o senhor faça, peça à assessoria do senhor fazer um levantamento, como é que andam os alojamentos, seria um ponto importante. Eu, quando comecei a pensar nas emendas, eu falei, eu vou mandar algo que traga um pouquinho de conforto para eles. Quando eu pensei na geladeira, quando eu pensei no fogão, no ar-condicionado, no micro-ondas. E foram todas as forças. Todas as forças, nós destinamos recursos, todas as delegacias distritais da Polícia Civil já recebeu, todos os destacamentos da PM, do sócio-educativo, os 25 unidades que têm os agentes sócio-educativos também receberam. Mas lembre-se disso, secretário, as condições de trabalho. Vá nos alojamentos, faça um levantamento, peça à assessoria do senhor para começar a fazer um monitoramento. E esse levantamento, Carlos falou assim, não, agora nós sabemos como nós podemos carregar recursos aqui, porque isso aqui vai ser muito bem aplicado. Vamos tratar da dignidade da pessoa humana, de quem realmente precisa ser lembrado que são as nossas forças de segurança pública. E os policiais penais, com certeza, serão muito gratos pela passagem do senhor na secretaria. Tenho certeza que muitos pontos já avançaram. É lógico que o senhor não vai achar que o senhor não vai parar de ser cobrado, que não vai, não. Porque ninguém para de ser cobrado. Normal. O senhor não vai parar, a chefe de gabinete não vai, a subsecretária não vai, os deputados não vão, a gente vai continuar sendo cobrado. Faz parte. Mas a gente sabe que a gente vai passar por determinadas áreas, por determinado nosso caso aqui, mandato, e a gente vai saber que, olha, nós fizemos essas entregas, nós conseguimos dar essa contribuição, e eu tenho certeza que o senhor terminará, na hora que o senhor decidir encerrar os trabalhos do senhor, terminará com alegria, sabe, mano, olha, eu passei lá, estava assim, 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 e eu consegui ajudar nisso, nisso, nisso. A polícia penal tem avançado, contribuição da Assembleia, contribuição da direção do senhor à frente da parça, ó, infinitas vezes melhor do que à frente o general, viu? Muito. Sem sombra de dúvida. Eu não tenho esse negócio comigo. Não tem, ah, não vai, falo, não tem esse negócio comigo, não. Tanto é que o carimbo do não era o primeiro, o carimbão do não para falar que os policiais penais não tinham direito à promoção nem o sócio do cativo. Mas, felizmente, e eu falei para o senhor, era bom se eu tivesse chegado lá em 2019, que uma hora dessas já tinha corrigido muito mais. Mas o senhor foi recusar no primeiro momento, né? O senhor não tivesse recusado no primeiro momento. Ele recusou o convite, viu, Sheila? Lá em 2019, eles buscaram o general, depois fizeram novo apelo para ele e voltou. e assumiu o carro. Então, eu queria agradecer o senhor e continue com esse trabalho sério, com esse trabalho proativo, propositivo, e conte com a nossa, o que é que, secretário, naquilo que a gente puder ser útil. O senhor tem a palavra para as considerações finais. Obrigado, deputado Sargento Rodrigo, deputado da Sheila, foi, mais uma vez, um privilégio, uma honra estar aqui na Assembleia, prestando contas, como é o nosso dever, a nossa obrigação, e dizer que a Sejúsp está sempre de portas abertas. E que a gente é, precisa de vocês, precisa da Assembleia, porque sem Assembleia fica muito mais difícil o nosso trabalho. Então, eu só queria agradecer a todos e uma boa tarde. Agradecemos ao secretário. Só um minutinho, viu, secretário? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, determina a lavatura da ata e convoca os deputados e deputadas para a próxima reunião extraordinária, na próxima terça-feira. E aqui já peço a assessoria, que já deixe isso previamente agendado. Próxima terça-feira, dia 12 de março, às 10 horas, uma vez que nós precisamos votar os requerimentos que aqui foram elaborados. Determino a lavatura da ata e encerro o nosso trabalho. Muito obrigado. 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 Obrigado.